Então, começou a transmissão às 19 horas, ao vivo pelo YouTube, muito chique. Então, a gente vai pensar duas vezes antes do que nós vamos falar, obviamente. Mas eu vou, nós vamos ter uma mesa muito rápida de abertura. Então, eu vou chamar a professora Andréia Caldas, que é diretora do setor de educação, diretora da faculdade de educação. Então, vou chamar a mim mesma, né, faço cerimonial e também componho a mesa, né, como coordenadora do programa. Andréia, por favor. São breves palavras que eu vou passar para Andréia no sentido de dar as boas-vindas. Essa é uma aula inaugural do programa de pós-graduação em educação, em conjunto com a faculdade de educação. Portanto, nós temos alunos de graduação, que se não estão aqui, estão em outros dois auditórios assistindo online. E o convite que foi, né, em geral, divulgado para quem quiser acompanhar esse tema, ok? Então, boa noite a todos. Eu passo para a Andréia, para que ela faça a sua fala. Mas, antes de mais nada, eu queria dar um recado, né? Estamos sem ministro da Educação. Eu peço a todos que iniciemos essa mesa branca com a palavra Oremos. Bom, boa noite a todos. Queria parabenizar a iniciativa do nosso programa de pós-graduação de educação, nosso maior programa do estado do Paraná, da universidade. Programa que vem construindo o difícil desafio de ser um programa de qualidade, mas com expansão e inclusão. Nós optamos por ser um programa grande e de qualidade, pouco na contramão do que muitas vezes se recomenda, porque é mais fácil fazer um programa de excelência com pouca gente. Nós temos investido aqui em fazer um programa que agrega, especialmente nessa relação com a escola pública, com a educação básica, com as políticas educacionais. E dizer que esse tema da ética na pesquisa, nas ciências humanas, educação, é um tema que vem sendo trabalhado aqui no setor de educação, pelo menos há mais de 10 anos, com muito cuidado e com muita preocupação, por conta de que a área de humanas e de educação sempre se colocou de forma incômoda dentro de regras da ética da pesquisa que são pensadas numa lógica muito empiricista, muito positivista. Ainda que seja absolutamente importante que a gente atente para as regras da ética da pesquisa, as áreas de humanas e de educação, entre outras, sempre foram, tiveram que disputar a sua identidade, a sua notareza dentro de regras estabelecidas de uma forma muito homogênea. Então, os nossos alunos, seja da graduação, da pós-gradação, sabem que muitas vezes tem o constrangimento de usar formulários que não se adequam à natureza das nossas pesquisas. Nós não trabalhamos com seres vivos, nós trabalhamos com gente. E isso, por si só, já é uma grande diferença que a gente tem tentado trabalhar. Nos últimos tempos, nós tivemos uma comissão, a professora Dulce está aqui, que trabalhou muito arduamente nessa discussão entre outras pessoas, resgatando os trabalhos que foram feitos por outros professores. E a professora Mônica tem acompanhado essa questão no âmbito nacional, então propôs ao Conselho Setorial que a gente trouxesse essa discussão da atualização e da discussão das normas da ética na pesquisa, como aula inaugural, mas também estendida aos nossos alunos de graduação e por isso hoje nós estamos, né, com essa transmissão simultânea, convidando a que os alunos de graduação possam assistir, se não aqui presencialmente, pelo YouTube, porque isso impacta também os nossos alunos de iniciação científica, os nossos trabalhos de conclusão de curso. Dizer que é um prazer muito grande que a gente tenha para essa aula inaugural o nosso querido professor Gediel, que eu tenho uma relação muito próxima, seja pela identidade política de uma pessoa que sempre acompanhou a luta aí pelos direitos humanos, seja por uma relação pessoal, ele foi e é orientador da minha querida irmã que está hoje em Buenos Aires, atuando na área de direitos humanos e sociedade civil no Mercosul, porque os alunos do Gediel são assim, eles nunca são óbvios, eles nunca vão fazer nada muito óbvio, né, Gediel. E eu tenho certeza que essa vai ser a palestra deles, uma palestra com rigor, com compromisso, mas sem nenhuma obviedade, então tenho certeza que vocês vão aproveitar muito e dizer, Gediel, que nós estamos aproveitando esta aula inaugural para inaugurar a sua honrosa presença aqui, mas também para inaugurar, como a Mônica já falou, no setor da educação, pela primeira vez, e espero que é a primeira de muitos, graças à nossa equipe aí de comunicação, Daniel, Stael e a Mari, nós estamos transmitindo e esperamos que todos os nossos eventos agora do setor sejam assim, transmitindo e gravando pelo YouTube. Então, você vai ser também o nosso inaugurador dessa nova forma de socialização do conhecimento acadêmico social aqui, tenho certeza que nós vamos ter uma ótima noite aqui. Muito obrigada e mais uma vez parabéns ao nosso maravilhoso programa de pós-graduação. Eu vou agradecer a Andrea e também o apoio do setor, não só para a gente poder realizar esse evento, essa disposição toda que eles tiveram de a gente acomodar os nossos alunos de graduação e os nossos estudantes que estão ingressando hoje no programa, então a maioria que está aqui são os nossos novos alunos de mestrado e doutorado em educação. Tivemos uma reunião hoje pela manhã, mais de ordem técnica e instrucional, já dando as regras do jogo e agora a gente, com certeza, tenho a certeza que será uma brilhante noite com esse querido, que é o Gediel, que se dispôs a fazer essa fala para nós. Então, Andrea, super obrigada. Obrigada aos nossos colegas do programa de pós-graduação, que a Andrea ficou parabenizando o programa e eu sei que ela está parabenizando o conjunto dos quase 70 professores que fazem esse programa acontecer. Então, eu reforço que a gente é um coletivo com muito compromisso. Eu vou chamar a professora Maria Rita, que é vice-coordenadora do PPGE. A Rita vai coordenar a mesa. Nós teremos um tempo aí de uns 40, 50 minutos, o Gediel tem bastante liberdade e a gente abre para as perguntas, para dar um tempinho para um debate também. Ok? Então, obrigada. Boa noite, Rita. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. é com prazer imenso que eu convido para compor essa mesa o professor doutor José Antônio Pérez Gediel, nosso querido Gediel. Bom, eu vou fazer uma apresentação formal do nosso querido professor Gediel e já de antemão agradeço imensamente por você ter aceitado o convite dessa aula inaugural do programa em conjunto com o setor de educação. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. Bom, para quem não conhece, conhece, conhece um pouco, já ouviu falar, o professor José Antônio Pérez Gediel é professor titular da Universidade Federal do Paraná, vinculado ao Departamento de Direito Civil e Processual Civil do setor de Ciências Jurídicas, desenvolve atividades docentes junto ao curso de graduação e ao programa de pós-graduação em Direito, o PPGD, é doutor e mestre em Direito pela UFR e graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou pós-doutorado junto à Universidade de Montreal, no Canadá, sua produção científica imensa e demais atividades estão vinculadas às temáticas sobre direitos da personalidade, autonomia corporal, biotecnologia, direito de propriedade, movimentos sociais, cooperativismo, ensino jurídico e direitos humanos. Então, vocês estão vendo que as áreas são muitas e a produção é imensa e as contribuições do professor Gediel são enormes. É coordenador dos grupos de pesquisa Direitos Humanos, Democracia, Conflitos Sociais e Direito Cooperativo e Cidadania e também o recém-criado Biotec, que eu tenho a honra e a alegria de fazer parte. Vinculados todos ao PPGD, ao PPGD, que é o de direito, da UFR. Foi membro titular da Comissão Estadual de Verdade, CEV, no Paraná, no período de 2012 e 2014. Não podemos ficar sem microfone, né? Então, essa é uma pequena apresentação do professor Gediel e agora eu passo a palavra imediatamente a ele para nós ouvirmos essa aula magna, essa palestra que estamos ansiosos e ansiosas para escutar. Gediel. Bom, boa noite a todas e todos aqui presentes. Eu tenho que começar agradecendo depois de tantas referências carinhosas, sobretudo, né? Eu acho que são as mais importantes. Tudo isso deve ser à vontade, à bondade e à vontade de pessoas muito bondosas, né? Eu espero que vocês consigam também seguir um pouco o meu pensamento sobre esse tema, que é um tema que também me preocupa e eu só quero fazer uma breve, além dos agradecimentos à Mônica, à Rita, que primeiro me convidou durante as férias e eu, naqueles impulsos inadvertidos, porque era verão, eu estava em casa, não estava se vendo. Claro, Rita, eu vou. Daí ela disse, então vamos conversar com a professora, com a nossa coordenadora do programa de pós-graduação. Daí já veio o problema do debate que está acontecendo em torno da resolução, da proposta de resolução. Daí, quando eu li o tema, eu já fiquei mais preocupado. O meu currículo, na verdade, que a Rita fez referência, ele não tem nada de importante. Eu sou meio um anal à deriva. À medida que as coisas vão sendo necessárias, eu vou sendo arrastado para um lado, para outro, mas, na verdade, se eu olhar o meu currículo, às vezes eu penso nisso, eu sou um anticapes total, porque não tem aquela coerência maravilhosa que um escolar brasileiro capezizado deve ter. Na verdade, eu faço o que posso. Eu uso um pouco o espaço da universidade como uma espécie de lugar para fazer coisas que, de certo modo, algumas pessoas, alguns movimentos, algumas necessidades. O meu desejo também, não posso me retirar como sujeito dessa caminhada, então, eu vou fazendo coisas e tentando, como eu estou na universidade, trabalhar com as pessoas, os estudantes, com colegas generosos que acabam dando uma contribuição muito maior do que a que eu possa dar. Eu aqui não vou nominar todo mundo, eu só vi o Geraldo lá no fundo, com um ar, assim, de quase seminarista, atento. É meu colega de alemão no sábado de manhã, nós somos coleguinhas de mesa no Instituto Goethe. Mas tantas pessoas aqui importantíssimas, eu não vou nominar todas porque eu posso correr o risco de fazer, de esquecer ou não falar em alguma, mas eu me sinto muito honrado. Assim, primeiro, eu me sinto muito bem, muito acolhido, muito alegre por todas essas expressões de carinho que eu recebi aqui, pessoas que temos histórias particulares, comuns, afinidades da cozinha, eu já cozinhei junto com a Rita, então nós já temos vários pontos de contato, a professora, que também já é uma pessoa conhecida há muito tempo, desde a época da pró-reitoria de extensão. Portanto, eu me sinto entre amigos e entre pessoas muito queridas e acho que eu tenho um carinho enorme pela educação, porque somos todos educadores, somos todos professores, eu às vezes penso que eu deveria retornar para o banco da universidade exatamente para aprender um pouco na área da educação, porque no direito a gente faz assim, a gente faz o concurso e cai dentro de uma aula, daí você tem que se virar sem nenhuma técnica, sem nenhum... você vai refletindo à medida que você não vai dando conta do que os estudantes vão te provocando. Então, acho isso muito bom ser provocado, mas sempre é um risco, né? O risco é que eu vou falar de um tema que eu acredito que as pessoas que vêm da área da filosofia possam ter maior competência para falar. por outro lado, eu me sinto à vontade porque eu venho de uma área que sequer, ao contrário de vocês, sequer, é reconhecida como sendo científica. Nós somos uma espécie de apêndice do apêndice das ciências sociais aplicadas. Quando a gente olha os menus lá dos temas, por exemplo, procurei propriedade no CNPq. O que que tinha lá? Propriedade dos sólidos. Era uma coisa lá da química, sei lá do que, mas propriedade, direito de propriedade você não encontra. Então, a própria formatação do site do CNPq já indica a nossa dependência, o quartinho dos fundos que nós somos. Então, o direito, apesar de ser olhado como um discurso, enfim, um conhecimento que lida com o poder e que lida mesmo e que tem muita influência e tem mesmo na política, na real política, na política aí do dia a dia, mas ela, o direito não tem, nem teve condições de reivindicar, como vocês, uma autonomia científica, um campo mais autônomo. Nós somos autônomos, talvez, pelo isolamento, que aos poucos se rompe, ainda bem. mas, então, eu venho aqui muito à vontade, com medo, mas muito à vontade, mais como um agente provocador trazido ali da Praça Santos Andrade. Eu vim aqui, então, invadir a praia de vocês e eu peço desculpas antecipadamente se eu não conseguir dar conta. Então, vamos tentar fazer essa fala e eu acho que é mais importante o debate, porque eu li muitas vezes e com muita atenção essa proposta de resolução aqui. E isso me chamou atenção para muita coisa que um olhar de fora percebe e que, às vezes, quando a gente está na construção do documento ou está envolvido no debate, a gente não consegue ver. Então, eu vou centrar o meu trabalho nisso. Vou ler que eu acho que é a maneira de correr menos riscos ou talvez mais. Então, ao aceitar esse convite para tratar deste tema, qual seja, a ética na pesquisa nas ciências humanas ou sociais, eu havia pensado em traçar um percurso muito acidentado e complexo da construção da ideia de ciência a partir da modernidade europeia, sua inserção no processo de formação da sociedade capitalista, buscando conectar esse processo com o surgimento de alguns... Obrigado. Alguns mecanismos, algumas formações que surgiram ao longo desse processo da ciência e que o direito estuda muito. Essa noção de indivíduo, sujeito e sujeito de direitos, explorando as noções de descobrimento e invenção. Porque tem uma matéria em direitos que se chama propriedade intelectual. E que isso também é um tema da ética na pesquisa. Mas, após reler os documentos que resultaram do debate entre o Conselho Nacional de Saúde, a Comissão Nacional de Ética na Pesquisa. E, especialmente, aqueles formulados pelo Fórum de Associações Científicas da área de Ciências Humanas e Sociais, que me foram enviados pela Mônica, acho que foi, no último ano e mais recentemente, no mês de fevereiro de 2015, acho que foi esse dia que eu aceitei o convite, esse dia para marcar como os romanos faziam, como um dia que eu não devo fazer negócios. no dia 2 de fevereiro, que é o dia de Emanjá, portanto, é um dia bom por um lado e um dia não muito bom por conta da aceitação do convite, eu vou centrar os meus esforços para entender por que se instalou e continua vigente, continua aberto esse conflito e esse debate. E, por isso, para tentar dar conta disso, eu vou fazer a clássica divisão em três partes, mas é que é a única maneira que eu tinha mais ou menos de terminar esse tema, porque eu já tinha escrito umas trinta e poucas páginas, daí eu resolvi mudar, porque aí eu resolvi pegar o outro e tive que escrever tudo de novo. Então, a parte 1, eu vou tentar partir, sair de uma certa genealogia da ciência moderna, certa, não estou dizendo que seja a única, uma maneira que eu olhei e consegui olhar e das ciências humanas ou das ciências sociais, como queiram. Depois, eu vou tentar falar um pouco, olhar um pouco para as dimensões ou os problemas atuais que essa divisão entre esses dois tipos de ciência causam e a aproximação entre elas, a aproximação entre ciências da natureza exatas e humanidades, enfim. E um terceiro ponto, eu gostaria de tratar, buscar e entender quais são as implicações éticas que essa genealogia, esse desenvolvimento, essa divisão e essa proximidade produzem na atualidade, inclusive refletidas no texto da proposta de resolução apresentada pelo coletivo de associações científicas das ciências humanas a que me referi. Bom, para tratar da primeira parte da minha fala, da minha intervenção e só para atiçar o debate, que eu acho que vai ser muito legal depois, eu gostaria de rememorar uma afirmação feita em quase todos os livros quando a gente começa a ler sobre a formação da ciência na modernidade. essa afirmação diz que as denominadas ciências naturais e matemáticas modernas se constituem com base na refutação da filosofia e da teologia medievais e escolásticas, portanto, os métodos escolásticos. Para o Geraldo, por exemplo, o meu professor de latim que era um ex-padre, ele falava assim, repetício, mater escolarum est. A repetição é a mãe dos estudantes. Olha que coitados dos estudantes, né? Mas esse era o método da escolástica. E se estruturam no processo de elaboração essas, então, primeira coisa, esse afastamento, essa refutação dessa filosofia medieval, da teologia medieval e da filosofia, que não é a mesma coisa, e se estruturam no processo de elaboração de um método. Então, a preocupação dos modernos em relação ao conhecimento é estabelecer um método voltado ao exame, e aqui já tem uma complicação, ao mundo externo ao sujeito, que seria, então, um mundo natural, e tanto o sujeito que se põe a investigar esse mundo que lhe é externo, quanto esse mundo externo são orientado por leis também naturais. Então, já tem um monte de problemas, se fosse uma aula, nós teríamos que parar e ir nesse parágrafo e discutir o conceito de natureza, de natural, segundo esse pensamento desse período. Mas, como não é, vamos tocando. Mesmo essa primeira afirmação, que houve um afastamento, houve uma tentativa de construção lá pelos anos 1500, e 400, 500, de construção de uma ciência nova, aliás, esse nome, nova ciência, novo órgano, são palavras que aparecem, essa ruptura com a filosofia medieval, com a ética também medieval. Essa afirmação, em termos absolutos, ela tem que ser minorada, ela tem que ser tratada com temperamentos. Por exemplo, Jean-François Revelle, que é uma pessoa que escreve uma crítica inicial nessa obra do Descartes, no discurso método, ele retoma a frase de Pascal, enunciada na obra do Pascal, chamada Pensamentos, que o Pascal chama o Descartes de inútil e impreciso. em francês é Descartes inútil e incertain. Em incertain, eu acho que incerto seria melhor de ser impreciso, ele não era, Pascal achava que ele não era bem claro, não era claro nas suas considerações. Interessante isso, porque uma das coisas que a gente sempre aprende é que o Pascal construiu um método que nos dá uma segurança científica, que nos dá uma clareza, que nos dá uma orientação segura para chegar à verdade científica. e é o Pascal, que é um contemporâneo do Descartes, que fala isso. E o Revel, num ensaio que está aqui no início dessa edição do Discurso do Método, ele não nega a posição inovadora do Descartes ao se opor aos postulados filosóficos da tradição europeia e ao realizar uma tentativa de separar, de afastar, de deslocar o conhecimento científico do campo que era até então próprio, reconhecido como um campo da filosofia. Mas como sabemos, o Descartes, esse senhor com esse cabelo estranho, ele era médico e a sua preocupação central era tentar conhecer as propriedades e o funcionamento do organismo humano. E isso implicava necessariamente questionar-se sobre a natureza específica de um homem, enfim, eu gostei da fala da Andréa, ela falou, a gente não examina ser humano, a gente examina agentes. Esse é o dilema do Descartes, porque ele tem que saber, ele tinha consciência, enfim, todo mundo achava que o homem era composto de espírito, de alma, de paixões, de vontades. Voltando um pouquinho, tem um texto do Deleuze que eu não trouxe aqui, que ele tenta estabelecer uma diferença entre filosofia e ciência. E ele diz que a ciência, ela se procura, ela é formada de termos, enfim, de conceitos, definições que se voltam ao exame das funções, diferentemente da filosofia. Mas eu não trouxe essa, porque eu tentei traduzir, o texto era muito grande e aí eu ia me perder tempo com a tradução, que também é difícil, vocês vão ver. Mesmo em francês, que é uma língua mais fácil. Então, se for... Nós estamos vendo que depois dessa assertiva, dessa afirmação do Pascal a respeito da obra do Descartes, o Revel, que é esse autor contemporâneo, ele estuda a obra do Descartes e ele diz, não, ele realmente buscou se afastar da filosofia anterior, enfim, da construção filosófica, da tradição filosófica até então vigente, e ele tenta investir no método. E tem um detalhe também que é importante, esse autor é um autor como os outros que vêm a seguir, que escreve na primeira pessoa. Isso já denota uma mudança na própria maneira do sujeito se colocar como investigador diante do objeto. Toda a filosofia do sujeito e essa centralidade do indivíduo que detém um conhecimento, que constrói um conhecimento, está muito claro nas elucubrações do Descartes. É bom ler o Descartes, reler esse livro, a gente já leu, todo mundo já lê dez vezes, mas olhar com esses... Eu tive uma professora na Aliança Francesa do Rio que ela era muito especialista nessa área e ela dizia que o Descartes traçava uma moral provisória, que ao mesmo tempo ele era do seu tempo e às vezes ele oscilava para se refugiar, digamos assim, num pensamento que não era tão contemporâneo. Bom, mas o fato que essa questão do homem dotar de espírito alma é superimportante para o debate religioso, estava a discussão entre os jansenistas e os jesuítas. A escola de Port Royal estava construindo a nova gramática francesa, portanto, era um momento de parição do novo mundo, do admirável mundo novo que estava surgindo com toda a mudança da formação política da modernidade. Então, o Descartes, eu fui conferir as palavras do Revelle, do Pascal e li, entre outras afirmações, lá no início da quinta parte do discurso do método, ele faz a seguinte afirmação, eu acho que é isso que levou o Pascal e também o Revelle a falarem que ele era inútil e impreciso. Olha que interessante, ele fala, eu me mantenho firme, imagine vocês pesquisadores tendo que sair daqui do PPE e pensar, bom, como é que eu vou fazer essa pesquisa? o pobre Descartes estava lá, num pensamento filosófico escolástico, por uma ele tinha que resolver o problema, ele era um médico, então ele queria investigar as funções do organismo, como é que funcionava. Eu me mantenho firme na resolução que tomei de não supor ou imaginar nenhum outro princípio, senão aquele que eu acabo de utilizar para demonstrar a existência de Deus e da alma e me mantenho firme em não tomar nenhuma coisa por verdadeira, olha aí a questão da ciência e verdade, que não tenha sido antes comprovada pela demonstração dos geômatras. então, a Etienne que vem aí dessa área da matemática estava por cima da carne seca, está sendo gravado, não deveria ter falado essa expressão, na linha para o Descartes, ele achava que a geometria, a demonstração geométrica conduzia a um conhecimento seguro, verdadeiro, até para demonstrar Deus, a existência de Deus e a alma. Essa tentativa então, de afastamento entre ciência e filosofia, ela é parcial em Descartes, mas ela aparece de forma muito mais clara em Newton, em uma passagem de sua obra chamada Ótica, e aí tem um nome cumprido, tratado das reflexões, inflexões, não sei o quê, sobre a luz e a decomposição, é um nome imenso essa obra, do Newton. Essa obra é de 1704, o Descartes ele escreve em 1600 e tantos. Então, vejam que há um passo adiante. Assim como o outro disse que eu me mantenho firme, ele fala, meu propósito nesse livro não é explicar as propriedades da luz com a ajuda de hipóteses, mas expô-las e demonstrá-las pela razão e pela experiência. Portanto, vejam, ambos querem entender o funcionamento. Eles estão vendo, eles não estão preocupados com uma natureza mais conceitual, mas uma ontologia do ser. Eles querem saber como é que funciona, por que que há recomposição da luz. Depois, esses tempos, eu achei na livraria, aquela livraria ali de shopping em Barigui, e agora faz anos que eu não vou lá porque ela não está boa mais, ela, eu achei um livrinho do Goethe refutando, eu não sabia disso, que o Goethe era um filósofo também, refutando a teoria newtoniana sobre a decomposição da luz. Interessante. Pois bem, então ele tem um propósito que é muito parecido com o Descartes, mas ele é mais moderno, porque ele diz que ele vai demonstrar pela razão e pela experiência. Parecem estar lançados aí os fundamentos metodológicos da ciência moderna. É claro que além dessa noção do indivíduo, o cientista, o eu, que aparece aí, eu, a ciência moderna parece se fundar, então, na experimentação em conclusões racionais retiradas dessa experimentação. não é aí a repetição do meu professor de latim, que era repetir esses literes as lições que ele passava no quadro, decorar as declinações, era terrível isso, mas é a repetição do experimento até que você tenha um número X de vezes que a mesma operação resulte no mesmo resultado, na mesma conclusão. Então, é assim que funciona, até hoje, funcionam os laboratórios, por isso que é tão fácil, eu não posso falar isso, não, por isso que é mais fácil, mas ao mesmo tempo mais complexo, produzir 20 artigos em medicina, eu tenho 20 pacientes com as doenças X, eu tenho uma experimentação, então, escrevo um artigo pelo desenvolvimento de cada patologia daquelas em cada paciente, a partir, é óbvio, de uma teoria. Mas, enfim, vejam que nós estamos falando de coisas bem concretas, ainda hoje, essa parte não foi superada. Essa nova ciência faz, então, um tipo de duplo movimento, afastar-se da teologia e da filosofia, construir um método empírico para explicar os elementos que compõem o mundo, suas funções e preparando um conhecimento, aí vem a segunda parte que é, digamos assim, própria do espírito, para usar uma expressão elegante, mas que não resulta muito na... do espírito do tempo, dos tempos no início da modernidade. Preparar esse conhecimento para ter uma utilidade social no mundo europeu, na passagem para o capitalismo e, sobretudo, preparar esse mundo europeu para enfrentar a expansão do mundo pelas navegações e nas nações coloniais. Então, todo esse acúmulo de conhecimento serve para essa empreitada, assim, de construir um mundo novo, uma coisa nova. Então, e aí eu me lembrei que eu estava aqui, estaria aqui a falar para um grupo de educadores e de mestrandos, doutorandos, nem falo nos meus colegas que são muito mais ilustrados e que eu não ousaria sequer usar essa bobagem que eu vou falar. Então, eu me lembrei tentando ilustrar a diferença não apenas entre a filosofia e a ciência moderna, mas também entre o conhecimento da antiguidade sobre a natureza e a nova ciência. Eu me lembro que eu estava em Brasília, naqueles hotéis horríveis há algum tempo atrás, e levantando muito cedo, eu fiquei vendo num sábado, porque eu vinha no voo do sábado, assistir um telecurso para segundo grau. E nesse telecurso foi apresentado um tema que pode contribuir para a elucidação da virada da ciência moderna. Essa aula do telecurso versava sobre a produção de energia por vapor decorrente da mudança de estado da água pelo calor. Ou seja, quando a água ferve, gera vapor e vapor gera energia, faz movimentar. Bom, então, nesse programa que eu achei muito interessante, dizia assim, inicialmente exibiam um artefato da antiguidade grega, um tubo assim, que demonstrava lá para os gregos e deixava muito claro o pleno conhecimento que os gregos tinham sobre a produção de energia pelo aquecimento da água. Em seguida, deu um pulo, pulou por cima da toda a medievalidade, todo o feudalismo, toda a experiência da Europa. E chegou na Inglaterra. Tudo com figurinhas assim de época, bonitinho. E o que aconteceu? Ele mostrou, a figura, então, mostrava a aplicação prática desse mesmo conhecimento já apreendido pelos gregos em uma máquina e, posteriormente, uma locomotiva a vapor. Uma máquina para usar em mineração, uma roda que girava, acho que para puxar alguma coisa de minério. então, a diferença, portanto, não está nas conclusões das experiências grega, antiga e inglesa moderna, mas na aplicação que esse conhecimento teve nessas duas sociedades tão distantes. É o mesmo, eles já sabiam que se aquecesse a água o vapor fazia movimentar as coisas, mas eles não usavam isso para um fim, digamos, prático, enfim, e aí a gente já pode pensar um pouco a distinção entre ciência e técnica, mas esse é um tema que não tenho condições de tratar aqui. Sem dúvida, a ciência moderna se utilizou desses vários conhecimentos já elaborados e assentados, mas a sua aplicação é específica, original, dirigida a um fim próprio da sociedade moderna. Também na filosofia, os modernos se valeram dos textos da antiguidade, mas emprestaram-lhe novos sentidos, o que pode ser denominado a grosso modo e com muito rigor, eu acho que eu não poderia falar isso, a uma nova episteme. Por esse movimento de aproximação e distanciamento descrito, podemos identificar alguns outros aspectos que caracterizam as ciências modernas, ou melhor, o modelo inicialmente desenvolvido na modernidade clássica que se projetou e se mantém em grande medida na atualidade e se introjetou ideologicamente nos cientistas, nas instituições e na sociedade. mesmo sem me estender, é incontornável mencionar a questão do individualismo moderno, da sua conexão com a ciência, conscientista, descobridor e inventor, que encobre e recobre a base do conhecimento sobre o qual elabora o seu conhecimento. Eu quero frisar o seu conhecimento. não é por acaso que gênio em francês, geni, significa também engenharia e vem da origem latina da palavra ingenuo, natural, inato, ingênito, aquilo que me é próprio e por isso o sistema jurídico moderno capitalista criou para apoiar esse projeto científico da modernidade o sistema da propriedade intelectual, daquilo que é propriamente criado, desenvolvido, inventado pelo cientista individualmente. Esse modelo de ciência também permeia as instituições que valorizam o indivíduo e as práticas científicas. Vejam a produção CAPS, mas a professora Mônica me mataria se eu fizesse a revolta contra a CAPS. Nós temos que obedecê-la, embora possamos fazer a crítica. É... não vou mencionar histórias sobre isso, mas recentemente saiu num site, saiu até acho que num jornal, uma história de um... como eu chamaria isso? Uma fraude que produzia sobre o mesmo tema 1718 seminários no mesmo dia. E que os artigos eram feitos assim. Então, eu disse assim, eu vou escrever sobre a ética e ciência e mandava para esse site e pagava uma quantia. O site é interessante porque ele fica nos Emirados Árabes e num outro lugar assim, solto na esfera, no espaço sideral. Não sei onde é. Esse site, ele fazia essa produção do conhecimento individual tão valorizado ainda hoje pela academia e pelas agências de financiamento. Ele fazia assim, ó, você quer escrever sobre ética na pesquisa e nas ciências sociais? Então, ela explorava quais os eventos que estão acontecendo. Eu preciso publicar isso até julho para eu ter o meu látis bem incrementado. Daí, eles pegavam e punham o teu artiguinho lá, melhoravam, davam nome, davam um conteúdo recortando e colando que um plágio super sofisticado e você aparecia nos anais daquele seminário. E a CAPES, só depois de revelado o escândalo, é que ela disse agora eu não considero mais os artigos. Mas o passado já era, muita gente está brilhando no mundo da ciência com base nessa fraude. É terrível. Também, anos atrás, tivemos os escândalos na revista Nature e na outra revista americana e que não publicavam os resultados contrários, por exemplo, aos riscos dos organismos transgênicos. Tudo isso, volto para dizer que há uma valorização dessa produção de novos bens indefinidamente que possam ser cada vez mais aperfeiçoados, envolvidos, socialmente utilizados em uma espiral evolutiva da sociedade e mercado. A sociedade, por sua vez, assume essa necessidade de produção infinita desses bens e acredita que essa via científica, com essas características, produz um bem-estar e a permanente superação das dificuldades que enfrentamos. não estou pregando aqui nenhum obscurantismo e nem voltar para lugar nenhum, nem para lugar nenhum. Estou problematizando a via pela qual eu entendo que passou a nossa construção da ideia de ciência. Feitas essas breves considerações sobre as características das ciências naturais e exatas, e aí eu puse entre parênteses, vejam que essas duas palavras são profundamente impregnadas dessa visão científica, pois naturais são as ciências que têm por objeto de investigação tudo o que não diga respeito ao sujeito, porque esse não é natural, ele é o cientista, ele é o sujeito da pesquisa, o objeto é natural. E, portanto, o natural é o objeto da ciência. E a ciência exata, a gente fala, onde você vai agora de tarde, vou lá ver o meu amigo nas exatas. Nós somos como o Descartes, inúteis e imprecisos, porque as exatas estão lá no Jardim Botânico, lá para aquele lado, Politécnico, e nós aqui inúteis e imprecisos. Por quê que a ciência é exata? Porque o seu método permite, por meio da experimentação e comprovação produzir verdades. Todo discurso científico produz verdade, mas não tão exatas. As exatas não, porque são os métodos matemáticos. Vamos pensar como as denominadas humanidades ou ciências humanas se inscrevem nesse quadro, nós todos aqui. Eu de lado, meio de lado, porque o direito nem estatuto científico tem ou consegue ter. Então, em primeiro lugar, as ciências humanas têm por objeto não-humano, como disse o ser humano, como disse a Andréia, muito bem, gostei demais porque já me deu a deixa. Mas agentes, e essa palavra agentes nasce no direito, isso é bonito pensar, é o direito das gentes, que era o direito dos não-romanos, inicialmente. Então, agentes, o humano, que já era investigado na sua dimensão individual e corpórea, como organismo, cujas funções e disfunções já haviam sido identificadas, experimentadas, dissecadas pelas ciências biológicas, pelos médicos e anatomistas precursores, como o Lametrie e o Descartes. Eu me filio à ideia daqueles que acham que o Descartes estava com medo da Igreja Católica, porque o Lametrie, de Lametrie, era um médico amigo dele que foi queimado por fazer de vivissecações, estudos com os cadáveres humanos e tinha uma proposta dizendo que o humano nada mais era que a soma de funções biológicas. E dançou. Então, o Descartes pôs a barba dele de molho, embora ele só tivesse um negocinho assim. Então, o Lametrie e Descartes já tinham se debruçado sobre o corpo humano? Não. Sobre o corpo humano morto. O cadáver. Por que ele não tinha? A alma dele já tinha se descolado. A alma dele já estava só corpo, só matéria. Então, estava resolvido o problema. O objeto da investigação das ciências sociais é o homem vivo, ativo, na sua dimensão social, nas suas intervenções sobre a natureza, produtor de cultura, de representações que não podem ser captadas no seu organismo biológico. Então, é um problema. Nós somos um problema para nós mesmos. Foucault, e sempre Foucault, a Rita é uma Foucaultiana, não é? O Geraldo, eu já cometi inconfidência, eu sou um inconfidente, tá? Eu disse que você achava a Rita o máximo e que era meio piradinha como eu, porque éramos Foucaultianos às vezes. Então, Foucault, no capítulo 10, que ele fala das ciências humanas na sua obra, que é maravilhosa e difícil. Comprei isso aqui no Rio de Janeiro quando eu morava lá e eu acho que ainda não terminei de ler, eu vou lendo aos poucos e volto, faz 36 anos. Portanto, é duro esse livro. No capítulo 10 sobre as ciências humanas, em sua obra, As Palavras e as Coisas, aponta essa dificuldade na construção desse corpo de conhecimento ao dizer, aspas, o modo de ser do homem, tal como é constituído no pensamento moderno, lhe permite desempenhar dois papéis. Ele, ao mesmo tempo, o fundamento de todas as positividades presentes, de maneira que não poderíamos chamar de privilegiado, nos elementos das coisas empíricas. Esse fato não se refere à essência geral do homem, mas pura e simplesmente de um apriar histórico que, a partir do século XIX, serve de solo quase evidente para o nosso pensamento. Esse fato é, sem dúvida, decisivo para o estatuto que se atribui às ciências sociais, às ciências humanas, desculpa, a esse corpo de conhecimentos. Mas essa palavra, diz ele, mesmo, é talvez muito forte, digamos, para ser mais neutro ainda, isso é o Foucault dizendo, esse conjunto de discursos que toma por objeto o homem naquilo que ele tem de empírico. Eles estavam trabalhando com o homem-corpo, com o homem-corpo morto, com a empiria, e, de repente, surge a necessidade de trabalhar com esse homem vivo. Aí, eu tenho uma inveja do pessoal das ciências exatas, porque acho que eles têm menos problemas que nós. Não, para exercitar. Acho que sim, não sei, nunca perguntei para eles, mas eu vi as brigas nas atas que você me passou, Mônica. Parece que eles têm menos problemas, mas também parece que nós somos mais espertos. Eu sempre puxo a sardinha, a brasa para a nossa sardinha. Então, o que a gente pode retirar dessa reflexão de Foucault? é que as ciências sociais se debruçam sobre a empiria, que recorre a métodos positivistas antes utilizados apenas para exploração somente do corpo humano ou de outros entes naturais. As ciências sociais, embora não tenham nascido dos mesmos problemas que foram inicialmente colocados para alavancar os métodos científicos modernos, deles se afasta e se aproxima. É um movimento dúbio. ao ler o debate atual, verifiquei a grande importância que essa questão, que essas questões assumem. Por exemplo, eu fui no site da ABA, da Associação Brasileira de Antropologia. É lá que o bicho está pegando mesmo. Para a antropologia, que teve a sua origem hoje superada na etnologia, e eles não gostam disso. Tem antropólogos aqui, os antropólogos ficam nervosos com essa origem. Mas é verdade, mas se afastaram dela. Tem origem na etnologia, situada numa região em que as ciências humanas, no caso a etnologia, se articulam com a biologia, economia, filologia, filosofia e linguística. para elaborar um saber sobre o homem em movimento, com suas diferenciações culturais, marcadamente linguísticas, que denotam seus modos de vida e as suas representações. Então, esse objeto me parece mais complicado de estudo. Até porque o sujeito da pesquisa e não o participante, ele também está levando tudo com ele. Então, tem todos aqueles cuidados metodológicos, distanciamento, estranhamento, não sei o quê. Mas e quando a pessoa, por exemplo, se apaixona, não pelo objeto, mas pelo sujeito objeto da pesquisa? Eu conheço uma moça filha de uma antropóloga que casou com um índio. Como é que fica isso? A barra é pesada, gente. Também é preciso notar que o nascimento das ciências humanas, ela não se dá. Eu estou tentando aqui traçar um panorama que às vezes podem, e assim quem vem da história deve estar achando um horror, eu não estou fazendo uma meta narrativa com uma decontinuidade, não, é idas e vindas, descontinuidades. Ao mesmo tempo que isso está sendo construído, tem outras ciências, o Foucault retrata isso nesse livro, mas a partir de questões que antes ficavam o campo restrito, por exemplo, ao campo da filosofia política moderna, que começa a se apresentar essas questões em zonas de confluência, de indefinição, tendo como objeto o estudo da sociedade humana, das sociedades humanas. Ontem eu dei uma palestra, não dou mais palestra esse semestre, estou cansado, na abertura de um curso de direito lá na Positivo, eu falei sobre os direitos humanos e aí eu acabei falando do Montesquieu, do barão de Montesquieu. Esse Montesquieu, ele, eu não trouxe o livro porque estava, que goza de grande prestígio entre os juristas e teóricos do direito, ele, refletindo sobre o que é justo, o que é justo, se a lei é justa, não é injusta, os costumes, ele se depara com o problema da diferença do humano, que embora todos tenham a mesma aparência, o corpo tem as mesmas funções, todo mundo já sabe como funciona por dentro, se comer tal coisa vai passar mal, se cortar o pedaço do intestino fica bom, e assim vai. Ele, refletindo, então, na sua obra chamada O Espírito das Leis, que é interessante também, essa obra foi recusada pelos amigos dele dizendo, não publica que isso é uma porcaria, é um dos ícones da modernidade, é o Montesquieu, uma das obras mais lindas, O Espírito das Leis, ele foi, os colegas, tipo, a gente quando se reúne lá no Biotec, não dá para publicar isso, não manda para a editora que não rola, mas o Montesquieu era um homem muito interessante, porque ele era um antropólogo, talvez, a seu modo na sua época, porque ele escreve as cartas persas, que na verdade é uma ficção quase de um jogo de conflitos culturais entre pessoas naquilo que o Estevan Todorov chama nós, os franceses, e a visão do outro, os franceses têm esses medos, no século XIX, le periljon, pode ser que agora, agora eles não têm mais, porque o maior comprador sempre, ou o vendedor, é a China, mas antes eles tinham medo dos amarelos. Então, ao escrever Os Espíritos das Leis, ele justifica, Montesquieu, as diferenças de costumes e leis dos diversos países, com bases em questões climáticas e outros aspectos que são do mundo natural, ou que representam questões aprendidas pela ciência como latitude. Ele fala, eu marquei, eu pedi, marque todas as vezes que o Montesquieu fala latitude. O texto dele, cheio de, ele explica tudo, uma latitude mais abaixo, mais acima, mais para lá, mais para cá, ou a cultura, a sociedade é diferente. Então, ele é um filósofo, da filosofia política, um pensador da organização política, no final, do antigo regime, é um barão, é um homem da ilustração, mas ele se utiliza muito dessa gramática, vamos chamar assim, da geometria aplicada à geografia. outro grande bloco do conhecimento levado muito adiante para a concepção dos fins políticos e econômicos da modernidade nascente. E eu escrevi aqui, por isso que eu não estou lendo exatamente, nas cartas persas, o Montesquieu parece brincar de antropólogo. Pois bem, por essas e outras razões, a relação entre esses três conjuntos de conhecimentos ou discursos foi, é, continuará, parece, sendo problemática. Para representá-la, volto para o Foucault, o Foucault coloca como subtítulo das ciências humanas, eu não achei, o meu dicionário não tinha tradução em português, o subtítulo é La Triède de Savoir, Triède, eu acho que é uma espécie de pirâmide, e eu fui no dicionário e é a seguinte, é a definição, então ele diz que a filosofia, as ciências duras ou exatas e as ciências humanas formam uma figura geométrica com três planos, com dois secantes, a Etienne pode dizer o que que é, tendo três axis, axis, eixos, que estão orientados e em geral ordenados. a regra permite encontrar, seguindo uma regra lá, permite encontrar esses eixos e formar uma figura que está representada no dicionário como uma figura que fosse formada por esses três dedos da mão. Eu acho que é um poliedro, alguma coisa assim. Como? Triède. Pois é, então é a mesma coisa em português, mas eu não consegui imaginar assim, fiquei quebrando a cabeça, sempre fui péssimo aluno de geometria, então fiquei quebrando a cabeça. Ressaltando, eu achei que era uma pirâmide, mais ou menos, que virava de maneira diferente, porque ela ficava sempre em pé, não é isso, parece? Ressaltando que existem pontos de conexão, porque essa figura tem pontos de conexão dos planos e convergências, espaços e planos diferenciados e complementares entre eles. Eu adorei essa figura porque ela dá uma outra, permite uma leitura do que ele quer dizer. Me parece importante destacar como ponto de conexões, além da investigação empírica que está na base das ciências sociais, não é? O fato que essas, é, que elas utilizam, vocês utilizam, nós no direito não. Estamos começando a inventar essa moda, mas até então a gente estudava assim, o máximo, a jurisprudência, a gente nunca ia a campo falar com o sujeito pesquisado, nunca. Então, vocês utilizam entrevistas, questionários, observações no campo, gráficos, estatísticas, e isso está claro na reunião do Fórum de Associações Científicas da Área de Ciências Humanas a que me referi, na reunião de 11 de 2 de 2015, acho que foi o dia que eu aceitei o convite. nessa reunião se discute um caso e que está descrito na ata assim, caso de um colega, dizendo que é um horror o que estão tentando fazer com essa regulação, caso de um colega que, sabendo das dificuldades relacionadas a tal procedimento, optou por retirar de sua metodologia a aplicação de questionários, embora esses, de fato, venham a ser utilizados. Vejam ao ponto que nós chegamos. A pessoa usa, mas mente que não usa, porque ele tem que usar para poder chegar onde ele quer no conhecimento, mas isso cria problemas éticos. Esse conhecimento que realiza a prensão desse objeto complexo, móvel, instável, que é o homem em sociedade, para ser legitimado, do meu ponto de vista, socialmente legitimado, deve se aproximar e utilizar instrumentos da investigação empírica, porque só assim será confiável, terá utilidade social. Os advogados conseguem convencer muita gente, vocês veem o espetáculo que se transformou em um judiciário, por uma retórica que se você torcer, 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 não tira nada, mas é bonito, o cara fala bem. agora, as ciências sociais que não têm a exatidão das ciências duras e que não se utiliza de uma retórica discursiva mais elaborada, claro que os livros são bem escritos, mas assim, no dia a dia, para ir explicar alguma coisa, nós temos a lei, não, a lei diz isso, a Constituição diz aquilo e a gente elabora um monte de conclusões. Tem que levar documentado, tem que ter provado, comprovação como as ciências das duras fazem, embora o objeto seja outro. E aqui está o problema que o fórum discutiu. E ainda seguindo as pegadas de Foucault, uma das questões por ele apontadas que torna mais complexo o desenvolvimento da pesquisa nas ciências sociais é que esse objeto humano só se revela por meio, para o conhecimento, por meio de traços produzidos sobre a natureza e sobre ele mesmo, mas principalmente pela fala, pela linguagem que é aprendida por um pesquisador e também consta da resolução. Vejam o que diz a resolução. 11 de 2 de 2015. Está aqui nos considerando, nas considerações nos considerando a da resolução. considerando que a relação pesquisador-participante se constrói continuamente no processo de pesquisa, podendo ser redefinida a qualquer momento no diálogo entre subjetividades. Reconhece que esse objeto é dotado de uma subjetividade. Implicando reflexividade e construção de relações não hierárquicas. Me desculpe, pode não ter uma relação hierárquica, mas tem? É muito difícil chegar. Eu trabalhei muito, não como antropólogo, eu trabalhei como peão mesmo de regularização fundiária, muito como comunidade quilombola. Gente, está no nosso corpo inscrito a nossa condição de urbano, de gente da universidade, de gente que tem acesso a uma série de coisas que eles não têm, que fala de outro jeito, entende, vê o mundo, sente o mundo de maneira diversa. Então, isso aqui é complicadíssimo, porque é uma espécie de promessa daquelas que a modernidade não consegue cumprir. Promete que vai ter um diálogo com relações não hierárquicas. Foucault analisa o percurso dessa relação para dizer, nesse tiedro, tiedro, né? Tretro. Epistemológico, as ciências humanas são excluídas, pelo menos, porque não podemos encontrá-las em uma das condições nas superfícies dos planos desenhados. Mas podemos dizer que neles estão incluídas no interstício desses saberes, mais exatamente no volume definido pelas três dimensões, porque ela utiliza todas. E aí que elas encontram o lugar. essa situação pode diminuí-las ou privilegiá-las, porque lhes põe em contato com todas as outras formas de saber. Elas têm um projeto mais ou menos diverso e constante, mas elas se permitem, em todo caso, utilizar de um nível ou outro de formalização matemática. Elas procedem segundo modelos e conceitos emprestados da biologia, da economia, da ciência da linguagem. Elas se dirigem, enfim, a esse modo de ser do homem que a filosofia procura pensar no plano da finitude radical, enquanto elas buscam percorrer esse modo de existir do homem em manifestações empíricas. Está falando da gente, tá? Este aspecto também está presente na proposta de resolução na seguinte frase. Considerando que as ciências humanas e sociais têm especificidades nas suas concepções e práticas de pesquisa, na medida em que nelas prevalece uma acepção pluralista de ciência, da qual decorre a adoção de múltiplas perspectivas teóricas metodológicas e assim vai. Quer dizer, há aqui expresso essa ideia de que houve a adoção dessas múltiplas perspectivas, trabalha com esses vários instrumentos que não é tão plano, não está tão definido, não é? Quando fala de acepção pluralista da ciência também eu deixaria uma questão o que isso significa. É uma pluralidade de visão política, é uma pluralidade de método, é uma pluralidade de metodologias, é uma pluralidade de instrumentos. Não sei. Mas quando você acolhe um método, de uma metodologia e um instrumento, você tem que partir de uma ideia, de uma concepção de ciências. Pois bem, para terminar esse segundo item, o objeto das ciências sociais transita, portanto, entre natureza e humanidade, entre natureza e cultura, entre indivíduo e grupo, entre distanciamento, objetividade e identidade do sujeito pesquisador com sujeito ou participante da pesquisa. Foucault adverte ainda para o que ele chama de um desejo epistemológico desses planos que conduz ao que nós poderíamos chamar, ele chama, mas ele fala um pouquinho, mas eu entendi. E aí eu me lembrei um pouco da Rita. Chamar de psicologismo, sociologismo, antropologismo das ciências sociais. Quer dizer, porque tem horas e no direito acontece isso. Hoje a moda no direito é se aproximar ao máximo da antropologia. Mesmo autores antigos, velhinhos, tem um italiano, está quase morrendo, Caetano, ele resolveu fazer um livro de antropologia jurídica. Mas, claro, que a antropologia jurídica dele é totalmente desfocada, digamos assim, do que a antropologia hoje propõe. Enfim, as várias concepções, correntes da antropologia. Mas tem uma tentação para compreender essa particularidade dentro do tratamento do direito que pretende ser geral, universal. Ele diz assim, Foucault, nós cremos que o homem se libertou de si mesmo depois que ele descobriu que ele não era nem o centro da criação, nem no meio do espaço, nem no topo e nem no fim último da vida. Mas se o homem não é mais soberano do reino do mundo, se ele ainda não reina mais no interstício do ser, as ciências humanas são perigosas, intermediárias no espaço do saber. Na verdade, essa postura lhes dota de uma instabilidade essencial. E é isso que a gente percebe no debate. O pessoal das ciências exatas vem com tudo, eles têm uma segurança, uma clareza do que eles querem, talvez por outras razões. que eu deixo para vocês pensarem na questão da economia mesmo, no mercado da ciência. Quer dizer, quanto valemos para o mercado? A educação é essencial, produz. Ontem eu fui lá na Positivo, uma estrutura enorme, muito dinheiro circula. mas o conhecimento, o artigo de vocês, o meu artigo numa revista científica, não é, não tem mesmo impacto econômico, nem para o capital, vamos chamar assim, para o mercado, nem para mim mesmo. São coisas que têm valores sociais e econômicos diversos. Mas isso aí, mas o fato é que são dotadas de uma instabilidade essencial, segundo Foucault. Ao ingressar, então eu fecho aqui o segundo e já vou terminando, pessoal, não fiquem nervosos que já vou terminar. Ao ingressar na terceira e última parte da minha fala, foi a parte mais trabalhosa e por isso eu deixei ela super em aberto. Eu tive, assim, a necessidade de tentar perceber, identificar qual a ética que orientava e orienta, permeava ou permeia a atividade científica na modernidade, revisitando algumas respostas que a filosofia, enfim, dentro da filosofia, pensamento sobre a ética, deu para preocupações de homens como Descartes, Newton e outros do seu tempo e dos tempos atuais. também é necessário pontuar, sempre é difícil avançar nesses temas, que o afastamento entre teologia e filosofia e ciência produz um certo paralelismo, quer dizer, o debate ético, o debate da ética na ciência e o desenvolvimento da ciência, do método científico, eles correm, às vezes, muito próximo, se afastam, voltam, então não é uma relação tão visível, ela tem toda a relação, mas não é tão, não dá para perceber à primeira vista. Então, para fazer esse exercício, porque o que eu estou fazendo aqui é um exercício, eu peço, pelo amor de Deus, que vocês me contestem totalmente, porque eu fiz um esforço sincero, a partir de onde eu venho, que é um lugar menos problemático que o de vocês, quer dizer, aparentemente, porque a gente, nós temos um objeto assim, positivo, que é o direito vigente, escrito ainda, escritinho aqui, não é isso que diz, não, direito e propriedade não é isso. Ah, não, mas é que lá eles vivem todos juntos e trabalham juntos e tem uma parte lá que eles não plantam nada, eles têm um cemitério, aí estão antropolitizando a coisa, mas aí também tem um lugar, tem uma casa de farinha, estou pensando nos quilombos aqui da região do Vale do Ribeira. e aí tu chega e diz assim, bom, como é que eu, na nossa sociedade, faço com que esses caras possam ficar lá morando e vivendo como eles querem viver? Ah, não dá, tem que dar propriedade para eles, porque o direito só tem isso. Então, para nós, é seguro porque está ali, está positivado, está fixo. se o cientista põe lá o negócio, eu sempre gosto daquela ciência que examina insetos, entomologia, você põe lá o inseto e crava uma agulha lá nele, e aí põe o negócio, examina se a terceira perna dele é igual à terceira perna do outro, se a asinha é assim, assada, se o chifrezinho, não sei o quê. Pô, que maravilha, é um objeto fixo, mas o direito é mais o mais fixo. Agora, esse objeto das ciências sociais é complicado. Então, de qualquer sorte, podemos identificar no período de construção das ciências naturais e matemáticas uma ética naturalista que se apoia na ideia que a natureza das coisas e dos homens é que justifica e limita o agir humano. Quer dizer, aí nós estamos pensando, já falando, no campo da ética. A ética é como um campo normativo, um pensamento normativo que parte da experiência, mas constrói uma espécie de conjunto de regras que não são regras jurídicas, mas que também não são regras autônomas só de um sujeito, porque elas têm uma vigência social. Então, se estava de acordo com a natureza das coisas e dos homens, que também é que estava certo, podia agir. A natureza é um dado universal regido por leis invariáveis, como as leis da física de Newton, e por isso suas leis, as leis da natureza, seus mandamentos éticos e morais devem ser tidos como justos, permitidos e verdadeiros. Quando eu falo justo, eu estou falando do direito, quando eu falo permitido, eu estou falando da ética, e quando eu falo verdadeiro, estou falando da ciência, que são os verbinhos que em alemão também são diferentes. A respeito de qualquer objeto ou formulação científica delas recorrentes. Fazer um pequeno exercício, e eu não penso assim, gente, pelo amor de Deus. Desse modo, poderíamos formular a seguinte sentença. É justo, portanto, é jurídico, é ético, portanto, é permitido, é cientificamente comprovável, eu não disse que os habitantes originários de outros continentes sejam submetidos à escravidão, porque é da natureza das coisas, e caberá ao cientista demonstrar essa verdade natural. Isso foi tentado até a Segunda Guerra Mundial por meio da biologia, mostrar que tem seres, que tem gentes inferiores. Não penso assim, pelo amor de Deus. Mas era assim que pensava. Agora é só ir lá e pegar como o senhor, esse que é tão festejado da evolução das peças. O Darwin levou, eu vi isso, triste, muito triste. Eu vi na Patagônia, no Museu da Patagônia, o relato dos dez Patagões que foram levados pelo navio Beagle, para a exposição universal em Paris e que acabaram morrendo de frio e pneumonia em Paris, embora existisse em uma região fria. Só que aqui eles tinham outros costumes, tinham outra adaptação. E lá eles foram como seres exibidos, como seres naturais. Então, estava tentando comprovar. É gente, é ser humano, mas não é bem igual a nós. Então, vamos provar que eles são inferiores. Um segundo bloco ético. Esse é o primeiro, a ética de uma natureza das coisas, que orienta toda a atividade, inclusive científica. O segundo bloco ético já se anuncia no século XVII em homens como Montesquieu. O primeiro é o Newton, o segundo é o Montesquieu, que tem sua atenção voltada para a vida social, para o homem com suas paixões e racionalidade, diferenças culturais, imersos nessa dupla natureza animal e social. Dessa preocupação com a natureza híbrida do homem, surge a concepção do justo e do bom orientada pela busca da satisfação das necessidades e paixões e pela busca da felicidade individual, apesar da natureza social de cada um. Então, isso que é comum no homem, se orientar por essa tentativa dessas paixões, dessa busca da felicidade a qualquer custo. É profundamente individualista. Eu acho que a gente podia pensar em Robson Croswell, que sobrevive a partir desse instinto de sobrevivência. Também, se fosse cientista social, teve problema não como cientista social, mas como gente quando encontrou sexta-feira. O que eu faço agora? Eu era tão feliz na minha ilha, eu e a natureza, eu soberano, eu que tenho conhecimento, eu que pego a lenha, faço fogo, mato lebre, como, faço uma cabana, me abrigo da chuva, aí aparece esse demônio para me infernizar a vida, o outro. E há muitos anos eu vi uma peça em São Paulo que se chamava Não me maltrate, Robson, e é muito interessante que isso continue. Por último, para tentar enunciar a concepção da ética que ainda orienta a atividade científica parcialmente para uns, a Rita, eu acho que se inscreve no outro campo, em franca decadência para outros. Vou partir da ideia que essa formulação ética, que é a mais tardia, digamos assim, desses blocos da modernidade, continua individualista, embora reconheça a sociabilidade porque a autonomia do indivíduo tem como oposto a heteronomia humana, sempre partindo do indivíduo e retornando ao indivíduo. Acredito que já perceberam que eu estou falando de uma maneira muito tosca de Kant, porque essa concepção influi até hoje os discursos normativos do direito e da ética. Seu fundamento último é a razão, não mais natural, mas naturalizada no homem como uma capacidade de formular juízos com liberdade, com autonomia, uma razão que se reflete, que se dobra sobre si mesmo para julgar as suas primeiras formulações, seus juízos e deduzir princípios universais. Eu adorei isso no site da aba. Está lá, princípios, está escrito também que vai fazer uma comissão para definir os princípios dos quais as ciências sociais não abrem mão. Isso é kantiano, trabalhar com a ideia que tem princípios que não são renunciáveis, porque eles são produto de uma razão, como diz o francês, uma raison que resume. Quer dizer, não é uma razão natural, mas é uma razão qualificada. Essa capacidade inata é que dá ao homem a capacidade... Ah, eu pulei um ponto. Então, essa autonomia, ela é que vai medir a justeza da heteronomia. Ela vai dizer se a lei é justa ou injusta, nessa perspectiva. Se é certo ou errado, a medida sou eu mesmo, a minha capacidade de refletir. Reclamar cada vez mais espaços no campo da heteronomia. Gente, no direito, isso é visível no campo do direito tributário. Menos intervenção, mais liberdade, menos Estado, mais autonomia. Isso é claro. No direito, nós temos... Eu dou aula de uma disciplina que se chama direito civil, que é direito privado na veia. Então, nós temos que saber isso de cor e salteado. Qual é a ideia? É de que antes da sociedade estava o homem. E que é esse homem que na condição de ente racional em conjunto com outros indivíduos produz uma heteronomia. Mas essa heteronomia é sempre assaltada, permanentemente fustigada pelo juízo que cada um de nós pode fazer dela. E é uma razão individual, mais do que isso, individualista e privada. E funciona com base de princípios. Então, como nós, juristas, trabalhamos? Os princípios, as normas jurídicas podem ser princípios e regras. Os princípios são mais abertos e mais amplos, eles orientam e conectam as regras. As regras dispõem sobre as particularidades. Quando há conflito entre regras ou quando há lacunas de regras, nós preenchemos e conectamos, superamos as contradições, se é que a gente acha isso, por meio de princípios. Exemplo. Estou agora falando um pouquinho do direito, senão vocês vão achar que eu não vim de lá. Por exemplo, o famoso caso da farra do boi de Santa Catarina. O que o Supremo tinha que definir? se deveria proibir a farra do boi em nome dos princípios que agora protegem a natureza, os animais, ou se deveria proteger a cultura ancestral daquela população. O Supremo decidiu com base nos princípios, optou... Ah, e os princípios são absolutos para o juiz. Então nós criamos uma palavrinha ótima. Não há, não pode haver conflito entre princípios, porque ambos são fundamentais, estão no mesmo escalão hierárquico. Então a gente diz que é aparente conflito. E aí, como é que resolve? Não resolve. O Supremo diz. E aí todo mundo, em tese, teria que obedecer. Então o Supremo decidiu que não deveria mais haver farra do boi em Santa Catarina. Que está agora, na Semana Santa, que isso acontece. O que aconteceu? Apesar da decisão do Supremo, a farra do boi continua acontecendo. Então, vejam como é complicada essa questão entre o que a lei e o que a heteronomia diz, porque o etos daquela sociedade catarinense não reconheceu esse mandamento do jurídico. Então aí vem as diferenças entre a ética, que é muito mais descalcada em costumes, em experiências, em práticas, do que saída, digamos assim, de uma instância social para individual, além do indivíduo. Assim, nós ensinamos na faculdade de direito. E é por isso que nós relemos, e sempre me intrigou, eu comprei um livro só sobre isso. relemos com olhos da ilustração a tragédia de Antígona e fazemos para dar um sentido de glorificação ao direito natural daquela mocinha, a razão da justiça natural que se opõe às leis da cidade e revelam a nossa dignidade. Aí eu pergunto, talvez não fosse essa a mensagem da tragédia para os gregos. Talvez a Antígona não fosse tão benquista quanto é hoje para os defensores de direitos humanos. Toda aula sobre direitos humanos começa com a Antígona. Vejam, existem direitos que são anteriores e superiores à lei da cidade, ao direito produzido pelos homens, porque eles são ditados pela razão humana, uma razão que os juristas chamam de recta ratio, razão correta. Ora, não sei se era isso. Eu não sei se a heroína da história não é a jocasta que tenta salvar a todo custo o amor que ela tem pelo Édipo. Eu não sei se o Édipo não era tão covarde assim. Eu não sei se, enfim, se a irmã da Antígona não era mais sensata. mas nós acreditamos que essa razão é o fundamento de uma justiça natural que tem que permanecer diante da justiça construída socialmente. Isso é complicado, porque você pode usar para defender as coisas mais interessantes, melhores para as pessoas, como também para você defender coisas que não são tão boas. Mas é essa ideia também que se encontra nos documentos da bioética. E aqui eu vou falar uma breve noção do que é bioética. A bioética foi montada nos Estados Unidos em 1978. Eu chamo que ela é uma construção frustrada de interpor entre o indivíduo, entre a autonomia do indivíduo e a heteronomia do direito, uma instância de decisão não legítima em termos de modernidade. Não é. Ninguém é eleito. Por que que no comitê de ética tem que ter um padre, um pastor, um religioso? Nunca tem ninguém da Umbanda, nunca tem ninguém do Candomblé no Brasil, nunca vi. Tomara que possa ter. Talvez aí fosse até interessante saber que mudança isso provocaria nessa instância. Mas se a ciência se afastou lá atrás já da teologia, do pensamento religioso. Não. Tem que ter um especialista do direito. Os comitês de ética são assim. E tem que ter os especialistas das áreas demandantes. E a bioética, então, ela tenta trabalhar com autonomia e heteronomia de modo soft, vamos chamar assim. Quebrando essa dureza da lei e da visão individual. Reforçando a autonomia. Mas tem algumas armadilhas. Porque também ela reforça a autonomia para dizer sim. Tentem dizer que não vão fazer um tratamento médico quando ele é o médico. Se você não fizer isso, vai morrer. Significa que o médico vai te entubar quase à força. Aos poucos, isso vem sendo trabalhado com os testamentos de vida, etc. Mas, digamos assim, essa autonomia é muito mais espetacular do que efetiva, eu penso. Examinando essa área do conhecimento que eu transito. Então, a bioética, ela tem como centro a autonomia do paciente e do pesquisado. E ela tem como instrumento dessa autonomia o chamado consentimento livre e esclarecido. gente, como é que se chama lá onde o Kant, o pensamento dele está citado? Esclarecimento, ilustração, erclerum, né? Tem um texto do Foucault maravilhoso, tem texto de vários autores sobre o que é a ilustração, né? Ora, o consentimento tem que ser livre, mas nós já não somos livres? Não, mas tem que ser livre para aquele momento onde a tua autonomia está perturbada. E esclarecido, por quem? Pelo médico ou pelo pesquisador que detém um conhecimento técnico e que é superior ao meu. É igual a figura do Foucault lá sobre o negocinho lá. Eu quebrei a cabeça, fiquei lendo, li, peguei a definição. O médico vai explicar que ele vai passar não sei o quê, por aonde, não sei o quê, mas que eu posso ter um acidente de percurso que ele vai dar um nome bonito e eu vou sair livre, esclarecido ali e vou assinar o formulário. Então, isso é Kant, a biótica trabalha com isso. E também a proposta de resolução do fórum. Ele fala, ela fala no 1, na primeira consideração, 1, ele fala em dignidade humana. No 3, ele fala em agir ético do investigador demanda ação consciente e livre do participante. 7, a afirmação da dignidade, da liberdade e da autonomia do ser humano. E continua. Assim entendemos o direito e a ética, apesar de conhecermos o horror do SOA, lá dos judeus, no estado hitleriano, representado por uma palavra não menos chocante que a Auschwitz, assim continuamos orientados pelos postulados da ilustração. Assim vivemos. Apesar do Martin Heidegger, talvez como a tentativa de se justificar por sua posição favorável ao nazismo, ou pelo menos pelo seu silêncio, ele proclamou em 1946, logo após o salão da guerra, no seu escrito sobre o humanismo, que este termo não faz mais sentido. Por quê? Para eu não receber o título atribuído a Descartes por Pascal, isto é, para não ser taxado de inútil e impreciso, eu vou citar as palavras do Peter Slortzai, que é um filósofo alemão, que trabalha muito com essa questão da ética e da questão do humano e do corpo e da ciência. Ele fala a seguinte reflexão sobre esse texto de Heidegger. A questão da essência do homem não é, não seguirá uma boa, não seguirá uma boa trajetória se nós não tomarmos uma distância, se nós não nos afastarmos do exercício mais antigo e obstinado da metafísica europeia. Aqui consiste em definir o homem como um animal racional. Como se percebe mais uma vez, e eu estou terminando, é o objeto da ciência humana que está em debate com novos elementos, com novas situações, com novas contingências, com todas as dificuldades que se apresentam. É neste campo minado que os cientistas sociais devem transitar com questões que não são ou não se apresentam tão urgentes para as demais ciências. Talvez porque o conhecimento produzido pelas ciências sociais se dirija para alguns lugares que o outro conhecimento não se dirige ou que não quer ocupar. Eu termino por aqui e gostaria de escutá-los e mais. Isso é para a Mônica e para a Rita. Quero ser convidado para os futuros debates como ouvinte e participante da plateia para poder falar à vontade. Eu acho que essa é uma coisa terrível. Eu só estou falando isso de maneira tão inadvertida e de forma tão insensata porque eu pensei muito sobre isso mas assim com uma é uma certa facilidade porque eu já estou velho e assim o pouco que eu sei eu tento juntar e fazer alguma coisinha mas eu sei da camisa de força que a academia impõe para a gente. Às vezes eu leio livros de autores famosos que escrevem tão bem tem uns italianos uns franceses meu Deus eu falo meu Deus por que eu não tenho coragem de ser assim mais livre naquilo que eu penso porque o que eu trouxe para vocês é o que eu realmente penso não tem conclusão essa questão por exemplo a última questão é um debate que nós estamos tendo lá no grupo porque hoje já se fala em pós-humano já se fala não mais em ciborgue mas se fala em pós-humano já se fala tem filósofos que estão falando nisso e claro aí tem todo um debate sobre a técnica que também está envolvido nessa questão que não dá para fazer uma referência mais segura no espaço dessa como vocês chamaram de aula magna que me honra muito mas na verdade essa fala dessas dúvidas que me assaltam toda hora porque como vocês viram no meu látice ali tem de tudo um pouco e eu fico com vergonha às vezes eu acho que vou tirar aquelas coisas ele não sei quem foi que pôs eu acho que eles tiram é meio que automático depois eu dei refazendo e não botei fotografia para não assustar as pessoas também e o que eu acho é que na verdade eu fico com a pergunta do Darcy Ribeiro universidade para quê se a gente às vezes quer responder algumas coisas a gente quer intervir em algumas coisas mas a gente está preso em camisas de força dos ritos das práticas mas vocês não desobedeçam a professora Mônica nem a professora Rita os doutorados tem que fazer um artigo em qualizar por ano dois anais de congresso ou um capítulo de livro dentro de um grupo de pesquisa com o seu orientador sob a batuta do seu orientador e a orientação é uma das coisas mais difíceis porque ela ela é igual às ciências sociais ou você tem uma empatia profunda uma facilidade de conversa com o seu orientando ou ela é um desastre para orientando e para orientador você fala água o cara entende vapor você fala sabe qualquer coisa o cara entende outra coisa e ele então te entende também então gente vocês estão na universidade vocês têm que seguir né esse programa científico os ritos as práticas os costumes os instrumentos que as ciências lhe oferecem lhes oferecem mas tem que fazer essa crítica de que nós estamos num momento de que o humano ele se apresenta com novas questões diante de nós a gente se apresenta está parecendo gente hoje eu ia trazer para vocês eu vi uma coisa fantástica o Supremo Tribunal Federal ele negou ele disse que um grupo de pessoas de índios não eram índios ele disse então o Supremo está atrás do Montesquieu porque o Montesquieu se interessava por essas gentes atrás do Bartolomé de las Caças que no século 16 defendia que os índios eram gentes que tinham leis não eram iguais as nossas mas que eles tinham leis eles tinham organização social eles tinham normas enfim orientações para sua vida o Supremo está pior ele nega não mas é que a emenda do Acordo Engraçados e a notícia Supremo diz que não que os índios não são índios que esses índios não são índios no relatório do Raposo no Raposo Serra do Sol é muito engraçado porque eles discutem se tem índio venezuelano índio guiano índio brasileiro né então ele diz que tem os índios não brasileiros que não podem ser tratados naquele processo mas o índio é ianomane sei lá ele é o que ele não ele não se reconhece como venezuelano nem como da guiana e nem como brasileiro ele é antes um índio né então é assim a orientação é tão difícil lidar com gente né a não ser que alguns professores isso também nós temos lá lidam com os orientandos como objeto né ele olha para um orientando e vê um artigo em coautoria aí é fácil né agora a gente que convida para almoçar tomar café aí troca livro entrega livro olha eu aconselho para os professores não entregue não entregue esse livro só xerox porque o que eu já perdi de livro e os orientandos mais queridos alguns depois eu vou na casa e olha mas esse livro é meu a pessoa é mesmo professor eu esqueci de lhe entregar desculpe não então deixa eu te dar de presente né porque já passou tanto tempo eu já procurei insanamente é não hoje esses dias domingo eu estava concluindo as outras páginas que eu joguei fora porque quando eu lia o fórum as conclusões e a ata eu me encantei eu falei estou diante de uma empiria eu estou diante de uma positividade que me ajuda a pensar eu tinha feito tudo assim meio aéreo aí não olhei nossa está aqui eles estão dizendo isso está aqui ó né aí eu disse não então vou refazer toda a minha fala então é isso gente muito obrigado eu quero participar desse debate até porque eu considero que de atravessado mais ou menos atravessado nós fazíamos parte das ciências sociais eu já participei do comitê de ética a minha colega Adriana Corrêa foi do comitê de ética do hospital de clínicas e assim é muito engraçado ela não veio porque ela tem uma bebê de seis meses que ela tem que aleitar ela foi reduzida a condição de produtora de alimentos né então a Adriana três em três horas tem que dar mamar então ela não pode sair ou tem que trazer a criança ou tem que sair correndo né mas ela hoje eu conversei com ela ela falou olha digam diga lá que no comitê de ética aqui no hospital de clínicas esse conflito é permanente com o representante da área jurídica sobretudo é engraçado que o pessoal da área da religião não tem tanto conflito é engraçado mas o pessoal da área do direito tem um conflito enorme nos comitês de ética então é isso muito obrigado Rita muito obrigado Mônio muito obrigado aos amigos e amigas ao colega o Gilberto eu conheço de longa data mas nunca tinha estado tão próximo agora sábado a gente divide uma mesa isso é terrível né que é é não o Geraldo não é o Geraldo é por que que vocês acham perguntar ah o Geraldo não é Gilberto é com G é divide a mesa comigo né e eu tava super preocupado porque eu sei que ele tem uma leitura e um conhecimento filosófico profundo e eu estou aqui a falar bobagens mas a culpa é da Mônica e é da Rita e é minha por ter aceito então muito obrigado Gediel quero agradecer imensamente a sua fala né em nome meu da Mônica do do programa de pós-graduação em educação do setor de educação em nome de todas e todos aqui presentes agradecer pela pelo teu pela trajetória que você desenvolve aqui com a gente nesse nesse momento né a sua genealogia das ciências humanas enfim né de todas essas essas questões que você traz pra gente e sim né Geraldo ele ganhou honoris causa em filosofia né você aqui publicamente ele vai vai dar nota máxima né enfim é um trabalho de filósofo né o Gediel o Gediel é o nosso é o nosso filósofo do direito eu também enfim eu também trabalho com filosofia sou bióloga essas essas promiscuidades todas que a gente faz são 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 maravilhosas mas enfim te agradeço imensamente né por por animar e trazer questões fundamentais pra esse debate te agradeço por por trazer uma reflexão com o nosso queridinho Foucault obrigada colocando questões que estão presentes e que eu sempre sempre lembro dele nesse debate das ciências humanas e da ética enfim né nesse território tortuoso das ciências humanas e depois que a gente lê pela durante eu eu faço 20 25 anos que eu leio que eu leio Foucault que eu leio essa lê molechoso né as palavras e as coisas com a Salma que foi minha primeira minha primeira professora de Foucault que é a tradutora para o português mas mas enfim é eu queria pedir desculpas também porque alguma coisa da tradução eu deixei inclusive citar outros autores porque dá muito trabalho a tradução né a gente tem que estar com 3, 4 dicionários do lado e e às vezes isso toma um tempo enorme então mas eu não podia deixar o que eu citei aqui era o mínimo que eu podia citar né daí eu fiz a tradução mas o Foucault principalmente é muito difícil traduzir é bom acho que agora está funcionando daqui a pouco ele cansa eu acho que a gente podia abrir para vocês para a gente começar o debate já tem olha lá Adolfo a gente podia fazer um bloco de perguntas o que umas 3, 4 perguntas pode ser pode ser tá então Adolfo eu levo para você aí o microfone oi ah tá você passa por aqui pega o microfone e vai ali tá bom para aparecer no youtube o Adolfo vai pagar o micão aqui doutor é um prazer conhecê-lo não conhecia eu tenho uma grande admiração pelo direito até porque já interagi bastante com essa área lá na Universidade Federal do Amazonas tive a oportunidade de dar aula para os alunos de direito então sim sim e mas a minha pergunta ela ela parte de onde eu estou hoje que é na educação quer dizer sempre estive mas hoje mais precisamente nessa área mais pedagógica nessa área mais da educação propriamente dita que é um contraste doutor que é em relação nós estamos falando de ética estamos falando desse debate como está para os que estão chegando não estão inteirados dessa questão do que está acontecendo do que querem fazer que hoje nós temos e permita falar professor a linha de cognição é a mais atingida nesse sentido né ela o que entra a linha de cognição aprendizado e desenvolvimento humano que é mais atingida nesse sentido em relação às pesquisas com seres humanos né e agora isso tende a ampliar e foi falado por exemplo a questão do pesquisador que tem até uma pessoa que pode chegar uma pessoa da graduação se ela comete um equívoco o resultado jurídico disso aí e é isso que me preocupa né não é a questão de não respeitar o ser humano mas trazendo em miúdos o que interessa para a gente é o que isso vai nos atingir na nossa pesquisa o que é que vai nós temos um sujeito que é totalmente subjetivo o que nós fazemos é justamente trabalhar com o sujeito trabalhar com a mente né e como o senhor falou hoje mesmo eu tive uma experiência com um aluno o que você tem na sala de aula a atitude do sujeito e é uma atitude que depois eu pedi fica aí um pouquinho depois da sala vamos conversar da aula vamos conversar para tentar ajudar o rapaz e ele está com o pai na penitenciária então a subjetividade do que acontece no momento que a gente está numa pesquisa todos esses fatores que a medicina muitas vezes não enfrenta que a matemática não enfrenta enfim pode nos trazer consequências jurídicas e essa é a preocupação né e como que o professor é visto eu tive uma situação também de um caso jurídico que eu e minha esposa fomos resolver fomos indicados o professor Arar se indicou um escritório jurídico de um advogado que inclusive trabalha para os professores aqui da universidade e tal chega lá o sujeito nem atendeu ele estava lá dentro o secretário simplesmente deu o recado quer dizer são os piões que chegaram aí os professores né e o recado dele foi olha avisa aí que eu não estou e que é 200 reais para eu conversar se quiser daqui a um mês no dia tal então esse é o professor que vai enfrentar um problema e que não tem o conhecimento jurídico que não tem a capacidade jurídica esse verbo essa fala do advogado e que a gente vê assim como a gente fica tão pequeno tão diminuído na nossa capacidade de ser humano pesquisador diante dessa situação então como que o direito o senhor como homem do direito o que diria para nós né eu sei que é uma coisa mais provocativa mas talvez o senhor possa nos ajudar eu acho que na prática esse é um grande problema para a gente boa noite professor boa noite a todos a minha questão eu sou o Ed orientando o professor geral a minha questão é um pouco pautado na questão do que o professor pensa sobre a resolução então como o professor pode avaliar as possibilidades e as limitações da resolução no que tange aos problemas éticos que estão sendo enfrentados portanto estão tentando ser superados pois pelo que foi exposto parece que a resolução está pautada na proposta kantiana de estabelecer princípios imperativos hipotético e categórico que segundo a análise exposta parece não esgotar a complexidade do ser humano então como poderíamos trabalhar nessa relação um pouco na direção dele mas para os alunos que estão chegando agora nós estamos a área das ciências humanas no Brasil está há dois anos se debatendo em torno de uma minuta de resolução para normatizar a pesquisa no campo das ciências humanas e sociais na qual a educação se inclui e eu peço então que vocês tomem conhecimento pelo site da Amped tem todo o material lá dessa minuta de resolução e dessa ata que é uma peça não só empírica mas é uma peça hora de comédia e hora de tragédia da última reunião em que os nobres pesquisadores quase se engalfinharam às vezes por imperativos nobres e às vezes por imperativos não tão nobres então nós todos temos que nos interar porque vai nos afetar enquanto pesquisadores é melhor que a gente participe do debate do que seja cometido por não mais uma minuta mas por uma resolução ponto bom diante disso nós vamos sim continuar né e acho que Gediel vem quando fomos discutir isso não só para ouvir mas para participar ativamente né eu creio que essa aula inaugural serviu para alertar tanto os nossos professores quanto os nossos alunos da necessidade de participarem do debate e de participarem ativamente tendo em vista que ele está já a ocorrer e há uma pressão do Ministério de Ciência e Tecnologia para que se chegue a termo nessa resolução essa é a primeira coisa que eu queria só contextualizar segundo Gediel me convenceu de que não existe área de ciências humanas é isso me convenceu eu quero o que você pensa disso porque de fato se a gente olha o cenário desse debate o que é específico por exemplo você citou a antropologia e a gente vai olhar a psicologia nos seus vários desobramentos psicologia comunitária etc essa perspectiva do indivíduo é uma para cada uma delas o que seriam os princípios você fala a Minuta tenta pensar em princípios comuns para esses campos isso é possível se não é possível não existe a área de ciências humanas então isso é uma provocação a segunda provocação Gediel é no seguinte sentido é possível fazer pesquisa sem ética se não são os elementos que estão na resolução que tem como uma origem a perspectiva cartesiana e ou a perspectiva kantiana que você desenvolveu o que é que a gente faz para pensar em ética nessa área suposta área de ciências humanas e sociais sei que você não precisa dar essa resposta mas é uma provocação se não são esses elementos que outros elementos seriam para a gente pensar um pouco junto tá obrigada então ele vai responder as três questões bom Adolfo primeiro lugar os dois o Adolfo e o Edson falaram doutor né não doutor só porque sou professor porque não porque sou advogado porque maior parte dos advogados não é doutor né mas por hábito costumes dessa terra gentil qualquer pessoa que faz faculdade de direito ou medicina é doutor então na verdade Adolfo é você acho que dá para ligar com a um pouco a fala da Mônica porque essa questão da área que você chamou de cognitiva né tem um debate muito grande no campo da psicologia né e há um investimento científico violento um investimento econômico científico nos Estados Unidos investimento na área da neurociência né de buscar digamos assim melhorias comportamentais com base em medicações tratamentos exploração inclusive genética né de prevenção de despistagem de genes que possam eventualmente trazer uma doença ou uma perturbação de cunho psicológico e até também uma diferença né diferença entre psicologia e psiquiatria é um é uma é uma fronteira quase como da minha cidade lá no Rio Grande do Sul que quando a gente se dá conta já está no Uruguai depois está no Brasil está no Uruguai está no Brasil né então eu acho que é tá é tá muito complicada essa área mesmo sabe há uma luta dentro das faculdades de psicologia discurso de psicologia muito grande há uma há uma tensão entre o pessoal da psicanálise da da psicologia social né e da psicologia baseada na exploração digamos assim dos estudos da neurociência né comportamental que começa lá com aqueles behaviorismos ratinhos e tal né bom eu não quero falar da maldade da crueldade humana em relação aos animais na ciência porque no Canadá eu fiz um curso de inglês e por acaso eu encontrei a professora eu fui me inscrever ela falou o senhor é professor e tal o que o senhor gostaria de estudar eu falei qualquer coisa né eu gosto muito de Shakespeare mas eu sou do direito aí ela montou um curso que era metade Shakespeare e a outra metade era o direito dos animais eu não conseguia terminar e ver os filmes que ela passava então imagina isso também é para o humano isso também vale para o humano né no campo dessas ciências nós estamos né tão identificados com os animais que na verdade a defesa por alguns tratamentos menos cruéis com os animais redunda numa defesa de um tratamento menos cruel com o humano né então realmente tem uma questão aí jurídica né e isso é um problema porque na medida que você tem uma regulação jurídica você tem a responsabilidade caso não siga a risca isso é muito cruel porque essa regulação jurídica para nós né das ciências humanas porque essa regulação jurídica não é pensada e nem as ciências sociais como eu descrevi antes não tem o mesmo status e você disse falando advogado mas aí é um pessoal que a gente precisa saber tratar com eles mas na verdade as ciências humanas não tem o status que tem as ciências duras eu fui a um congresso em Brasília logo que apareceu a bioética aqui eu fui ver o que que é e teve uma cena chocante o pesquisador australiano que pesquisava células-tronco ele começa mostrando um pedacinho daquele filme do Bergman ao sétimo selo que tem uma procissão em que as pessoas vão se autoflagelando com a cruz ele pôs aquilo assim ficou escuro o auditório ele projetou aquela cena chocante né porque está lá para falar ciência alguma coisa e ele disse aqueles que não querem aqueles que barram o desenvolvimento do estudo com as células-tronco querem isso querem a idade média as trevas né podemos até dizer que que é discutível ser bom ou mal mas enfim olha o absolutismo da afirmação que ela não dá espaço para você contrapor nada porque bom a partir daí eu vou embora eu me curvo como você fez lá com o advogado pego meu chapéuzinho e vou embora né de mansinho para não me identificarem como aquele do Chicago Scott né então então aí é uma espécie de totalitarismo do discurso das ciências que permeia esses documentos que não compreendem essa complexidade e que portanto resulta em normas de certo modo impossíveis de serem cumpridas né agora enquanto norma jurídica devemos cumpri-las sob pena de responder é um dilema mesmo né então agora eu vou tentar juntar a sua questão né claro que esse sujeito da pesquisa está afetado mas você também está hoje antes de vir para cá me ligou a rádio aqui da universidade não sei o que que era comunicação e eu indiquei outro colega porque eram seis e meia e eles queriam é seis e meia perguntando sobre queriam uma entrevista sobre revista íntima na penitenciária né olha o tipo de problema né então você tem que pensar oi professor agora que eu lhe vi mesmo aqui é eu tinha lhe visto assim de refilão como se diz no Rio Grande assim então a gente tem que pensar na nós temos que pensar que esse objeto da ciência é complexo né muito complexo né ele está profundamente afetado e ele nos afeta né então a objetividade proposta o distanciamento estranhamento fica né difícil né a não ser que tenha como a música do lupicínio nervos de aço né então mas o Edson eu sei que isso foi uma provocação do professor né do orientador uma espécie né de criador e criatura não estou chamando Edson você de Frankenstein não tá é assim mas veja bem Edson eu acho quando eu faço a crítica aos elementos nitidamente kantianos que estão nessa resolução é o dilema esse é o dilema que nós enfrentamos no direito nós não queremos jogar a criança com a água da bacia ou seja nós conhecemos as imperfeições das leis da nossa constituição que parte dela foi escrita pelo cabral pelo relator que levou pra casa e no apagar das luzes escreveu lá umas coisas que não estavam nem na relatoria nem no texto nem no votado tinha sido e na hora H né ele pá 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 claro que tem defeitos tá então uma posição menos fucotiana e muito mais social democrata pra dizer assim pra dizer ficar um pouco em cima do muro a gente tem que trabalhar com esse possível agora do jeito que tá porque essa perspectiva é a perspectiva que tá na bioética e que tá nas resoluções que foram fabricadas produzidas pelas ciências exatas tá porque essas declarações de princípio elas caem no vazio quando você vai pro real real concreto vamos dizer assim certo não tem não tem essa história de não ter hierarquia né todos nós que já estivemos ou levamos alguém da família pra hospital pra coisas mais graves sabemos pode ser professor de ética médica né Etienne tu conhece bem essa história do mundo inteiro chegou ali na boca do túnel branco lá onde você vai ingressar acabou a tua autonomia acabou e e há todo um trabalho de construção de um discurso bioético por exemplo a autonomia ela é lida em relação ao paciente pelos médicos sabe como? com competência não é mais autonomia você é autônomo autônomo lá fora você está na universidade vai no shopping vai lá enfim visitar o parente casar descasar isso é autônomo agora quanto aqui dentro você tem que estar competente ter uma competência de decidir veja como há uns deslizamentos assim que destrói toda essa principiologia você promete a dignidade humana e daí é o maior sufoco você dizer não a um tratamento tá? estou falando de medicina que é mais visível e a mesma coisa como é que você explica para um ser olha eu conheço a Cláudia Andujar que é aquela fotógrafa que fez aquele belíssimo livro sobre os como se diz os rituais dos Yanomamis em que eles fumam lá e bebem os elementos lá rituais e se conectam né tem uma expressão do Davi Yanomami como se o corpo tivesse virado pelo avesso que às vezes encontram a divindade nessa viragem do corpo pelo avesso e a Cláudia eu perguntei para ela assim Cláudia como é que foi assim você teve que tomar também ela falou essa resposta eu não dou porque isso significa que ela também estaria rompendo com uma uma coisa que ela conversou com eles né e aí eu já entro na resposta da Mônica eu acho que a ética não está nisso acho que a ética está na vida no dia a dia né se você não é se você não não tem não reconhece o limite do outro se você não tem respeito pelo outro seja pesquisado ou não você pode né tem um autor anarquista anarquista socialista anarquista do direito do direito constitucional que é o La Salle que ele dizia que a constituição diante da da realidade política da Alemanha sobretudo não ainda no nazismo mas nos períodos de grande convulsão ele disse a constituição é uma folha de papel olha olha do jeito que nós estamos nós temos que nos agarrar na constituição nós temos que nos agarrar nesses instrumentos mas nós temos que ter a consciência de que eles são instrumentos é não nós não podemos tomar isso aqui com essa visão principiológica absoluta dos princípios kantianos porque eles se desmancham né tudo que é sólido isso aqui nem sólido se desmancha no ar né então eu acho que nós estamos numa num momento mas o problema eu volto aí Mônica eu acho que existem as ciências sociais eu vou te dar uma dica bem legal do direito quando nós somos ditos que não somos ciência a gente fala assim pois é os antigos diziam que o direito era uma arte era uma prudência então as ciências humanas tem que inventar tem que se reinventarem devem se reinventar para encontrar o seu estatuto próprio para serem descoladas definitivamente dessa subjugação às ciências exatas e a Andréia que participou e participa acho como diretora dos conselhos da universidade sabe quão difícil é convencer que nós temos que ter investimentos enfim no mesmo nível do que as outras eu me lembro que uma vez eu era vice-diretor da faculdade e fui encarregado para participar junto com a educação até para construir uma sala de videoconferência naqueles como é que é o nome daqueles projetos que junta dois dois três cursos isso e teve uma reunião lá no Politécnico eu morri de vergonha porque a gente queria assim um aparelho para transmissão custava sei lá o equivalente hoje quatro cinco mil reais uma sala com um negócio que baixava assim digamos que é o preço de hoje cinquenta mil reais aí levanta alguém da biologia e fala assim não mas não dá porque a a lente que nós temos comprar para o nosso laboratório custa duzentos mil dólares e nós não temos esse dinheiro então nós temos que juntar isso tudo para poder dar acesso a essa lente é verdade eu acho que também nós temos que ser mais exigentes com a nossa com os nossos afazeres nós temos que nos impor porque é uma luta política então se as ciências sociais não são importantes para a sociedade o que é importante para a sociedade se a educação não é importante para a sociedade o que é importante para a sociedade bom esse é um ponto de partir digamos assim de uma política bem realista bem pequena mas necessária agora pensar num estatuto pensar numa nas palavras e nas coisas as coisas e aí a palavra que define essa coisa o direito às vezes sai por essa lateral nós somos uma prudência nós somos desde a antiguidade uma arte de aproximar e tentativa de resolver conflitos nós somos quem produz um discurso que é capaz de orientar alguns aspectos da vida social tem todo um discurseiro nesse sentido e com isso a gente vai se safando mas eu acho que as ciências sociais existem porque vocês existem senão a gente vai fazer igual ao Supremo vocês não existem não dá né gente vocês existem os afazeres de vocês existem a educação é fundamental vocês existem e para ter essa educação vocês tem que fazer esse percurso da pesquisa então o problema é esse como é como constituir um estatuto dessa ciência desses saberes que seja mais compreensível talvez para vocês mesmos e para a universidade e para a sociedade em segundo lugar é ir para o front debater como vocês estão fazendo em terceiro lugar é realmente mostrar isso eu acho por exemplo aqui nessa sala com tantos mestrandos e doutorandos alguns trabalhos poderiam se dedicar a isso em discutir o estatuto das ciências sociais a discutir os problemas da pesquisa nas ciências sociais a discutir os métodos eu tenho um grande amigo que é o Pedro Baudet e ele é da sociologia às vezes eu venho nas bancas e eu fico assim bem impressionado como as teses de sociologia elas todo o primeiro capítulo todo inteiro grosso é para dizer que adotou o método X eu fico louco não digo porque seria uma falta de educação mas então se você usou o método use no teu trabalho não precisa dizer que você está com esse método pega logo na enxada e vai carpir não precisa ser assim eu vou carpir tomando uma enxada de tal tamanho para depois fazer essa 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 coisa essa carpição não se não fizer isso não aprova então vejam eu acho que isso é decorrente dessa instabilidade que eu tentei anotar você tem que se afirmar e aí depois vem a outra coisa que eu morro também eu sei que tem muita gente aqui que deve ser da sociologia ciência política história história é menos porque o Foucault inclusive ele distingue bem a filosofia a história ele deixa de parte assim porque ele não se mete muito nela mas olha tem uma coisa que eu também acho engraçada a tal pesquisa empírica de campo não como pesquisador mas como advogado eu sou procurador do estado me aposentei graças a Deus o ano passado graças a Deus e eu percorri o Paraná em diversas coisas assim tipo trabalhos bem simples assim né ir na prefeitura discutir com o prefeito explicar pra ele o que é um termo de comodato né aí lá no posto de saúde falar alguma coisa que veio de Brasília que era ilegível né e assim vai essas funções bem bem rasteiras mesmo mas olha o que eu aprendi eu aprendi uma coisa que na questão da reforma agrária por exemplo há muito tempo assim eu fui muito pra debates agora a coisa tá bem aplanada por exemplo a questão de gênero né no meio dos movimentos sociais do movimento sem terra principalmente nossa no início era uma dificuldade até você fazer todos os prolegômenos eu me sentia igual ao pessoal das teses não porque veja bem aí você tem que pegar todo um fundamento às vezes meio cristão assim né a família os filhos o pessoal é muito cristão né isso que é incrível né muito cristão porque é povão é cristão mesmo e aí o povão lá você tem que explicar esse negócio do gênero como chegar a isso você vai chegar a dizer que a Judith Butler na sua obra publicada e não sei o que descreveu não sei o que ah não dá não vai rolar e a mesma coisa é o formulário gente ou vocês olha desculpa eu tô falando isso numa sala tão ilustrada com gente muito mais capacidade eu nunca fiz formulário que não é da nossa área mas se eu fosse fazer eu acho que tem que morar um pouco lá perto das pessoas no mínimo se é numa escola tem que dar aula naquela escola tem que conhecer eu sei que a escola não é função da escola é substituir nem a sociedade as instituições os pais mas como é que você vai fazer uma pesquisa numa escola se você não conhece aquela comunidade eu tenho um grande amigo que trabalhou junto comigo que é mestre agora em história o Jefferson ele é bem piradinho mas é muito inteligente o Jefferson me contou que ele era professor lá no Alto Maracanã e eu uma coisa que me intrigava assim por que esse distanciamento por que essa dificuldade com a tal disciplina em sala de aula né por que a dificuldade de diálogo entre o professor e o estudante porque volta e meia eu fui num debate também com as professoras naquele projeto Proerge é um programa é uma coisa assim né tinha uma musiquinha e eu eu disse olha vocês não podem abdicar o lugar vocês são professores né vocês estão lá para isso enfim para dar educação transmitir enfim alavancar é cutucar fazer a pessoa pensar enfim milhares de coisas mas não não é para disciplina né bom aí como eles não conseguiam eles chamavam a polícia aí piorou né e aí eu perguntei Jefferson o que que acontece e ele me falou coisas interessantíssimas porque ele era professor lá no Alto Maracanã e ele ficava é a pesquisa dele eu acho que no TCC foi isso essa relação essa distanciamento então não tem como fazer pesquisa empírica sem ter uma proximidade eu vou usar uma palavra quase cristã né acho que é meio Paulo Freire eu nunca li Paulo Freire inteiro eu leio assim uns pedaços que me interessam acho interessante mas é meio cristão também uma uma relação amorosa com o outro né aí é o que eu chamo dessa tremenda empatia com orientando eu às vezes a pessoa me indica lá eu não conheço mas eu tento buscar a primeira coisa que eu faço vai almoçar lá em casa e daí a gente vai conversar até a primeira conversa daí já sabe que eu gosto de cachorro que eu gosto de planta que eu sei cozinhar algumas coisas daí começa a desnudar o humano por trás da criatura chamada orientador que é um demônio né e eu também olho aquele demôniozinho que está se aproximando de mim com outros olhos eu acho que a pesquisa empírica demanda isso essa aproximação cuidad essa aproximação cuidadosa gente cuidadosa do objeto da pesquisa do sujeito pesquisado então tem ética na pesquisa tem sim ética vivida essa aqui é uma ética do papel ela é necessária mas não é suficiente né e tem ciências sociais tem eu defenderei junto com vocês até a morte que tem ciências sociais e que elas são super importantes agora como é como a universidade como os instrumentos os institutos de pesquisa como as agências financiadoras como a sociedade percebe a importância da pesquisa em ciências sociais aí é outro babado né porque é muito mais complicado explicar o que você pesquisou e os resultados que você chegou e é muito mais demorado né lidar com gente como diz a Andrea é um negócio punk né você quando menos espera o negócio entorna o caldo então eu acho que a gente eu quero dizer assim em relação a isso voltando aos três amigos ao Adolfo Edson e a Mônica que nós temos que investir primeiro né numa boa definição desse objeto dois numa construção mais sólida de um estatuto é não que isso dê conta da realidade porque a gente já viu que não dá mas que ele possa se apresentar no contraste com as ciências duras e o terceiro é que eu acho que nós temos que investir naquilo que é possível no documento mas não acreditar que o documento é a saída né porque a saída né não está nem no lado está na margem né está no na vereda né então acho que essa é a assim a dificuldade e o direito está nessa só que o direito ele navega de outro jeito né ele tem os mesmos problemas mas ele navega de outro jeito ele navega numa institucionalidade mais dura né numa briga que acaba em tribunais assim que acaba em ações civis públicas acaba em as coisas aradas e vai navegando mas as questões são as mesmas como é que eu falo de um direito nós estamos com a turma do Pronera lá na faculdade que aliás já se mostraram assim ó rapidinho entendem tudo eu não dou aula para eles mas eu tenho falado com a Vera com a Cátia que dão aula para eles como é que você explica determinadas coisas que contrariam a vida das pessoas a vida inteira das pessoas né como é que eu vou me meter posso não sei se eu posso revelar da etienesis como é que eu vou falar da questão mas vou falar da questão da pessoa doadora de órgãos se eu não passei por isso os alemães tem um termo eu não sei alemão viu Geraldo mas eu sei essas coisas eles tem dois termos para falar a experiência vivida então o sujeito participante tem uma experiência vivida e a experiência comum né que é a experiência que nos une como participantes dessa vida social né então o sujeito pesquisado ele tem essas duas faces ele tem uma experiência comum que é só dele é única né e que ele às vezes não consegue nem transmitir ela não tem essa essa possibilidade de transmitir desculpa eu estou falando demais mas é que são coisas que realmente eu acho que a gente dá no caminho Aracy pode pode sim Aracy e a gente encerra não não vai mais dar tempo quero agradecer você e dizer que você pode pôr a foto tranquila os teus 50 tons de cinza ali vão fazer um sucesso no látice você disse que não põe fotografia no látice de medo de assustar eu estou dizendo pode pôr que os teus 50 tons de cinza aí vai deixar linda a foto eu queria comentar doutor Gideal bem rapidamente três pesquisas no campo da educação e que tem um um viés que não permitiram que elas acontecessem e que primeiro eu dizia que era um viés ético daí hoje eu perguntei é ético ou é jurídico mas daí eu disse ético é jurídico e é dos dois e que são reais uma pesquisa que envolveu foi uma das pesquisas mais bonitas que eu participei eu fui representando a universidade como pesquisadora de uma outra entidade que fazia essa pesquisa que estudava sexualidade no campo em todas as regiões do Brasil homens e mulheres era um conjunto de pesquisadores e ela era uma pesquisa encomendada por uma instituição católica coordenada por uma senhora que não está mais entre nós extremamente católica e que queria entender a sexualidade para poder saber como atuar porque era em comunidades carentes e essa pesquisa foi proibida de ser publicada porque os resultados feriam a igreja católica que comandava né e então eu pergunto isso é ético como é que a gente lida com isso uma pesquisa que envolveu muito dinheiro de fundo de populações etc e a pessoa que coordena não está mais entre nós inclusive ela está para ser beatificada não preciso dizer o nome então isso é ético uma segunda pesquisa numa instituição extremamente competente e bem avaliada pela CAP-CNPQ com uma banca fantástica que estava avaliando um programa de formação de professores que é contratado por uma prefeitura porque é muito comum isso no Brasil né contratam programas para poder desenvolver projetos nas escolas para o IDEB essas coisas valorizar então foram entrevistadas mais de mil professores porque é uma um estado bastante progressista e foram entrevistados mais de mil professores para avaliar esse programa e dentro desses mil e poucos professores descobriram oito professores que são contrários ao programa ou seja que não traziam nenhuma informação positiva em relação ao programa e daí na metodologia ela diz assim que foram entrevistados mil e não sei quantos e que daí eles resolveram fazer um aprofundamento com uma entrevista mais profunda com alguns professores que voluntariamente se propunham a falar sobre isso e foram só esses oito e aí o resultado da pesquisa é que o projeto é péssimo e eles dizem o nome do projeto e se apropriam de documentos do convênio inclusive trazendo um resultado tendencioso eu diria assim e não realista e inclusive colocando a empresa que tem isso numa situação bastante complicada sob o ponto de vista jurídico é um terceiro e uma outra pesquisa que o senhor sabe que eu pesquiso na área dos direitos humanos e dos grupos de vulnerabilidade social e a gente tem que trabalhar com meninos em situação de risco meninos em situação de liberdade assistida etc e que envolve questão de escola e aí a instituição não permite ela proíbe a pesquisa ou seja você não pode levantar dados e trabalhar dados porque coloca em risco a gerência o modelo de gerência da instituição estou falando do estado do Paraná inclusive com um documento que veio do secretário de educação do passado que também diziam que ele era educador ele é diz pelo menos e que traz que não autorizava a pesquisa porque as perguntas não eram neutras e poderia colocar em risco a instituição isso é ético isso é jurídico como é que a gente lida com produção do conhecimento focado na realidade e com exemplos concretos três exemplos diferentes reais no campo da educação boa noite professor eu vim aqui fazer quatro coisas a primeira vou fazer que é pegar um copo d'água a segunda é saudar a todos vocês dizer que o meu nome é Renê eu sou professor trabalho com adolescentes em situação de privação de liberdade lá no educandário São Francisco Renê isso e essa é a segunda coisa que me apresentaram e a terceira é participar desse momento tão importante que estão gravando pela primeira vez uma aula e eu gostaria de fazer parte dessa aula estou aqui saudando a todas as pessoas que estão nos assistindo aí na comunidade e a quarta é fazer um elogio ao senhor que eu gostei muito da aula a princípio eu levei um susto quando o senhor falou assim vou ler eu falei puxa vida vou ficar com sono mas foi exatamente o contrário sua aula foi muito interessante e deixou assim fez um abordou o espectro bastante amplo de grandes pensadores e para logicamente terminar a minha participação eu gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte assistindo um vídeo alguns dias atrás que o título é malucos da estrada fala sobre tribos de andarilhos nas estradas brasileiras que sobrevivem à custa de artesanato e outras práticas que vivem a margem da sociedade e em determinado momento um deles fala um que me pareceu até uma pessoa que tinha um nível de estudo um pouco maior e ele disse o seguinte que a escola as pessoas os pais colocam os filhos na escola querendo que eles aprendam a voar só que a escola vai aos poucos tirando as suas penas e o diploma seria o momento onde ele perde a última pena então dentro do seu trabalho me pareceu assim que o senhor é uma pessoa que manteve esse espírito de águia de pessoas que está transitando em vários locais e conseguindo fazer uma grande um bom trabalho e manteve um espírito crítico um espírito inovador me parece dentro da sua área pois bem a pergunta é essa como é que a gente faz para manter isso e não perder as nossas penas nesse penoso trabalho que é de ser pesquisador e professor nesse país muito obrigado a todos vocês desculpe aí as brincadeiras já que o René fez essa brincadeira tem um texto do agora Beliz chegou daquele uruguaio que escreveu Venas Abertas do Galiano que ele fala e brinca com essas palavras as penas ele fala são de penas os caminhos do Peru porque os índios usavam penas e as penas que eram infligidas aos índios também mas obrigado pelas suas generosas palavras mas na verdade eu acho que esse é o é o ponto digamos assim crucial da questão da educação para qualquer um de nós amanhã eu tenho aulas 18 e 20 e assim aquela coisa né a minha matéria é uma matéria bastante ela é século 19 na veia sim então eu tenho que fazer sempre um prolegome olha pessoal é assim tá assim na lei mas a gente pode analisar com essa essa perspectiva e o engraçado é que você consegue retirar dos estudantes questões que você nunca pensou então pra mim assim como a extensão que eu adoro eu ganho muito mais com a aula do que os meus estudantes e muito mais na extensão do que eventualmente as comunidades ou grupos vulneráveis ou pessoas que vão participar dos projetos de extensão a gente tá com um grande projeto de extensão de apoio aos refugiados imigrantes né esse projeto já tem hoje tem mais 100 alunos de várias áreas lá do direito a gente tá com cerca de 30 alunos e também eu já faço um comercial assim rápido mas as soluções que surgem as questões que surgem por isso que a universidade é o lugar da produção do conhecimento também porque aqui nós não estamos comprometidos numa situação de trabalho por exemplo onde a tua criatividade ela é tolida e o professor ele tem eu acho que esse papel de filtragem esse papel disciplinário do poder pastoral do controle sobre a criatividade né e e a e aquilo que é é imposto quer dizer navegar entre a dureza da instituição e do conhecimento institucionalizado e a criatividade é a mesma relação com o pesquisado né o participante da pesquisa da gente né que a Andrea falou é uma relação eu acho que eu saio sempre ganhando que depois de 25 anos dando aula amanhã de manhã falando um tema que eu já falei 200 mil vezes de repente um aluno levanta a mão e faz uma pergunta que eu não sei responder que eu nunca tinha pensado da onde que esse cara tirou isso né e à medida que o gap geracional se aprofunda a gente percebe também que a gente precisa disso então eu vejo essa nossa tarefa por árdua que seja eu sei que com criança adolescente eu nunca tive essa experiência de ser professor em escola mas eu vejo que essa essa riqueza ela é o que dá realmente sustentação a nossa atividade como professores né não é à toa que a palavra também regência de classe ela indica uma certa arte né de dar o tom né de fazer com que aquele fale mais alto aquele fale mais baixo aquele pare aquele recue aquele né toque junto com os outros né acho que essa coisa da regência da classe ela 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 indica a dificuldade a sofisticação da atividade do professor né como é que você mantém a rigidez do conhecimento acumulado institucionalizado diante de pessoas que estão num processo de conhecimento e que tem todo mundo por trás né então tem muitas técnicas que eu acho interessante eu não sei nada eu nunca fiz nenhuma aula mas assim eu faço uma coisa que eu acho interessante a primeira prova eu sempre dou a última questão é assim o que que tu acha mais difícil o que você acha mais fácil o que que você gostou o que você não gostou nesse primeiro bimestre e o que é interessante é que os alunos acabam revelando coisas sem dizer que eu leio e guardo depois assim no terceiro ano porque eu acompanho a turma do primeiro ao quinto ano eu falo assim fulano você no primeiro ano você disse isso e eu percebi isso né e é engraçado que a pessoa fala é isso mesmo eu estava preocupado não tão grave que a gente tem um público mais de classe média mas assim todo mundo tem problema né o pai que está na cadeia ou que não tem dinheiro para fazer um tratamento né mas às vezes não tem dinheiro para fazer um tratamento tem gente que passa por dificuldades mais de 30% dos nossos estudantes tem gente com renda baixíssima né abaixo de dois salários mínimos é uma revelação e se surpreender principalmente no curso noturno bom já vou terminar Renê então é isso é você falou uma coisa eu vou brincar eles estão à margem da estrada ou da sociedade eu acho que eles estão à margem só da estrada né eles são produto estão e interagem nesta sociedade né mas é isso mesmo é como não não depenar os estudantes né como não transformar a escola num matadouro né esse é o desafio mas tem que ser além disso não depenar e ajudar a crescer penas melhores mais vigorosas mais coloridas mais exuberantes eu acho que esse é o barato da a educação pra mim né se eu tivesse chegado a essa idade só como procurador do estado eu estaria profundamente deprimido né porque não não preenche não tem agora o espaço da aula o espaço da universidade da extensão da pesquisa do ensino são desafiadores enriquecedores né você você ouve cada coisa esses dias tá perguntando pra um rapaz da síria como é que a vida naquela cidade que foi destruída ele falou a metade da cidade tá com o ISIS a outra metade tá com o governo mas como é que a vida cotidiana ele falou olha aí começou a me contar ora pra mim nem que eu visse e lesse todas as revistas do mundo todo visse todos os filmes esse depoimento foi uma coisa assim fantástica ele me deu a noção do que é viver numa zona de conflito como é a Síria hoje né é a visão dele mas eu posso compor com a visão de outro de outro de outro depois eu leio na revista depois eu leio o livro depois eu vejo o filme e daí eu vou compondo a minha visão né bom professor Aracy o primeiro caso é o seguinte nesse caso do caso 1 né é uma questão jurídica o que a constituição prevê que para a proteção do sujeito pesquisado é a privacidade que é um termo muito amplo que os ambos ações é não revelar os dados obter o consentimento e não revelar os dados o demais me parece que está dentro daquilo que é permitido então a primeira a segunda questão ela é mais complexa ela não está no plano da ética eu diria ela tem o conteúdo ético mas ela está no plano da política né das oposições das visões que cada um tem da sua sociedade mas claro que não que arena política ela também é norteada por princípios eu não diria éticos mas princípios jurídicos que é a transparência o debate público né quantas vezes nos conselhos da universidade as pessoas tentam fazer votação como é que é secreta uma vez quando eu era do CEP eu estava como dizem na gíria eu estava com a macaca aquele dia eu disse não eu não aceito votação secreta porque eu aprendi como é professor do curso clássico lá em Santana do Livramento que a uma das coisas legais que a revolução francesa trouxe para a política é que o público é aquilo que está exposto é o espaço onde não tem coisas escondidas o privado não que é contrastando com o primeiro caso eu não tenho ninguém pode me obrigar revelar o que eu não quero do que só me diz respeito essa lição entre autonomia e heteronomia mas o público tem que ser exposto então essas pessoas teriam que ir para um debate me parece dizendo porque eu não gosto do programa ou então eu não quero participar agora não acho que não é correto e aí é uma questão ética sorrateiramente você participar para melar né mas isso também é uma questão cultural essa é a nossa ética ninguém bate de frente todo mundo faz no escurinho do cinema escondidinho e a terceira questão eu acho que tem a ver com o público e o privado eu acho que as instituições públicas elas não podem negar o acesso às informações e o acesso à pesquisa eu acho que vocês devem entrar na justiça contra isso é princípio e é norma e é constitucional e é legal que o espaço público tem que dar informação o direito de petição tem que invadir o conselho estadual de educação que é uma instituição que tem que ser arejada democratizada que nós da universidade temos que ocupar para fazer mudar porque não é possível eu sei eu já tive problemas não nessa natureza mas assim uma visão puramente institucional burocrática da vida da escola da sociedade não dá tem que romper e eu acho que a senhora enfim o grupo as pessoas que propõem o departamento o instituto seja lá o que for tem que primeiro entrar com uma petição direito exercer o direito de petição nós iam aqui pedir isso se negado entrar com uma ação judicial não existe nada oculto no espaço público tem que ser aliás nem no privado na educação porque a educação ela é concedida ao particular por mais que seja privada a atividade é pública portanto não tem essa a gente sabe que é difícil eu com a minha pesquisa de mestrado eu ia fazer estava com uma vieia meio sei lá sociológica antropológica alguma coisa eu fiz sobre adoção porque não tinha quem me orientasse porque meu orientador tinha morrido meu orientador era o Lamartine ia fazer sobre índio acabei fazendo sobre adoção mas eu queria fazer uma pesquisa no juizado naquela época na década de 80 teve muito caso de criança desaparecida e havia um zum 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 um rumor de que essas crianças haviam sido roubadas traficadas e aqui no Paraná houve casos assim ficou comprovado isso aquela criança que foi para Israel e depois voltou em cima de um caminhão de bombeiros também a sociedade do espetáculo barato e depois ninguém mais lembrou da pobre criança desapareceu na poeira do tempo mas o fato é que eu estava eu tinha isso na cabeça bom, vou fazer uma coisa que eu possa ver isso olha, foram tantas barreiras que eu enfrentei como o meu orientador ele era pró-forma e a quem eu agradeço demais foi uma pessoa maravilhosa o professor Surgic ele era de direito romano a única coisa que ele me fez fazer põe umas páginas sobre adoção em Roma foi eu ligando e eu tinha uma relação ótima ele tinha sido meu professor no mestrado ele era advogado mas daqueles advogados antigos não desses que tem a secretária ou a secretária que vai dizer ele tinha um escritório tem até hoje aqui no centro e ele era sozinho ele era o datilógrafo na época da máquina e bem e um dia eu cheguei e tinha a porta da frente tinha do lado onde ficava a sala dele eu escutei o tic 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 aí eu bati quando ele me ouviu ele tem vergonha isso agora vai ficar num espaço sideral essa minha minha história o professor o professor no cyberspace sei lá onde que vai ficar isso o professor surgiu que falou assim coquetinho parou de datilografar aí eu fui bati na outra porta com uma folha de papel e escrevi professor não se esconda é o GDEL eu preciso falar com o senhor urgente passei por baixo da porta aí ele abriu GDEL você me desculpa eu disse não professor eu vi o senhor se denunciou com a máquina de datilografia ele mesmo fazia tudo ele não tinha secretária ele era o datilógrafo ele atendia ele fazia tudo então o professor surgiu que é quem eu tenho um carinho imenso e ele me fez fazer isso mas eu estava realmente como eu fazer um questionário para ir procurar um um serviço o juizado hoje da criança do adolescente na época era juizado e menor para fazer perguntas fazer entrevistas e aquilo esbarrei numa barreira institucional violenta e eu não fiz eu acabei fazendo uma coisa bem jurídica clássica peguei a lei peguei a declarações de princípios veja eu defendi não tinha a constituição estava sendo elaborada a constituinte estava instalada então estava perdido porque tudo que eu dissesse podia ser desmentido no dia seguinte o estatuto da criança do adolescente estava sendo elaborado o que eu tinha era conferências e documentos internacionais que de certo modo orientaram a constituição do ECA e a parte de criança de família criança do adolescente da constituição portanto professor eu acho que tem que forçar essas portas eu acho que se não é outro mundo possível a democracia que nós temos é possível nós temos essa democracia formal nós temos que torná-la possível radicalmente possível ou seja explorar até o limite daquilo que nos é possível se a gente não vai ter a super resolução mas não vamos jogar fora ela pode ser uma arma para a gente brigar também mas vamos tentar também construir pode ser que neguem mais uma vez que a senhora entre na justiça e perca no tribunal tem aqui para a imprensa que é o quarto poder e aí talvez resolva desculpem eu falei demais já estou até com um negocinho na garganta Gidele eu te agradeço mais uma vez a sua generosidade enfim e aí eu te agradeço 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 eu te agradeço